Bom dia, não havendo ato a ser aprovada, damos início à nossa sessão, agradecendo as excelências, os procuradores, os conselheiros e conselheiras. Nós iniciamos, então, com o processo de pedido de vista que tem como revisor a sua excelência, o conselheiro Antônio Malheira, que eu passo a palavra. Obrigado, excelência. Peço até excusas pela demora no retorno do presente processo. É um processo onde houve um pedido de vista relativo à prestação de contas da Secretaria de Estado de Articulação Institucional. Um pedido de vista do processo relatado pelo nobre conselheiro José Augusto, que acompanha o entendimento do Parque Ministerial e da DAFO. e, no seu voto, foi acompanhado pelo conselheiro Valmir Ribeiro. Não, não foi acompanhado pelo conselheiro Valmir. Não, parou. Não, o conselheiro Valmir. Divergiu. Então, está escrito aí. Ok. Então, assim, na realidade, no... É muito pesado. Ok. No voto, então, foi considerado, acompanhando o entendimento do Parque, que as contas seriam consideradas irregulares em função de três itens. O primeiro item era uma contratação sem licitação, porque o gestor contratou um agente de portaria e, na licitação, dizia que era um recepcionista. O segundo item era o contrato 01-2014, porque não havia sido feita a justificativa da contratação, portanto, o processo burocrático necessário. E o terceiro item, o contrato 21 de 2011, o contrato 21, porque ele não tinha dentro do processo de justificativa a comprovação da vantajosidade de adesão à ata de registro de preços que originou o contrato. E aqui, com relação, então, a esses três itens, e são só esses três itens que nortearam a irregularidade, eu queria pedir vênia, por não entender assim, porque entendo que realmente foi contratado o agente de portaria, havia uma licitação de recepcionista, ele fazia exatamente o mesmo papel e ainda ficou por um erro, ele foi contratado fazendo uma economia de R$ 452,76, centavos, então, nem prejuízo poderia ser indicado ao gestor. Portanto, também não houve pedido de devolução, apenas estava sendo considerada irregularidade. Com relação à justificativa da necessidade, ela poderia ser questionada, não como irregularidade, mas como falha, porque a necessidade ou não, ela efetivamente se verifica na realização do contrato. Então, quando eu verifico se o contrato foi efetivado e que o resultado não atendeu às necessidades, eu poderia dizer da irregularidade, mas apenas na falha da documentação da justificativa, entendo que não seria pertinente. E no último contrato, também o da comprovação da adesão, este plenário já decidiu que nessas situações o gestor está correndo risco ao fazer a adesão sem fazer a comprovação. Então, nesse sentido, e querendo pedir vênia, eu voto pela regularidade com ressalva, valendo como ressalva a necessidade dos procedimentos formais e as medidas cautelatórias necessárias para que lá na frente o gestor não venha a ter imputação de débito. Então, é como voto, Excelência. Obrigado, nobre conselheiro. O conselheiro José Augusto já votou, o conselheiro Valmir Ribeiro já votou, também agora vota o conselheiro... Você tem alguma mudança nos votos anteriores? O conselheiro Valmir, o conselheiro Zé, mantém os votos. A relatoria é minha. Como vota agora o conselheiro Ronaldo Polanco? Conselheira Dulce. Pela regularidade com ressalva também, senhor. Conselheira Maria de Jesus. Excelência, eu não participei da primeira votação, não acompanhei o voto, prefiro não... Então, obrigado, nobre conselheira. Então, aprovado por maioria nos termos do voto do conselheiro... revisou que é o mesmo voto do conselheiro Valmir Ribeiro, que tinha votado anteriormente, vencido o nobre conselheiro relator. Passamos ao julgamento de processo, com o processo 123.748, que tem como relator, sua excelência, o conselheiro José Augusto, que eu faça a palavra. Obrigado, senhor presidente. Nobre procurador, juizito, seja bem-vindo. Senhoras conselheiras, senhores conselheiros, trato os atos da pressão de contas da Câmara Municipal do Conselho do Sul, exercício orçamentário e financeiro de 2016, e a responsabilidade da senhora Rocida de Castro Salles, presidente da época, terminada conforme estabelece o artigo 71, inciso 2 da Constituição Federal de 88 e 61, 2 da Estadual de 89, artigo 36, inciso 1 da Lei Complementar 38, barra 93, e artigo 6, inciso 3 do Regimento Interno. Terminado documental, senhora Adrafo, segunda-feira emitiu relatório preliminar de análise técnica, observando os seguintes achados irregulares. Dois pontos. A infringência é o contido no manual de referência à terceira edição da Resolução TCE, 87, barra 2013, em razão da evidenciação incorreta dos créditos adicionais no exercício item 2.1 do relatório. B. Infrigência aos artigos 83, 85 e 103 da Lei Federal 4, 300, barra 64, pela evidenciação incorreta do saldo e espécie do exercício anterior, fecha aspas, e diferença entre o total do, entre aspas, ingressos e total dos despêndios, também entre aspas, item 3.1. C. Infrigência aos artigos 83, 85 e 105 da Lei Federal 4, 320, barra 64, em razão das diferenças apuradas no valor do ativo não circulante e patrimônio líquido, conforme item 4.1. D. Infrigência ao contido no artigo 29A, inciso 1 da Constituição Federal 4, 88, em face da extrapolação do limite máximo de 7% das receitas tributárias e transferências no exercício anterior, com as despesas totais do Poder Legislativo, item 5.2. E. Infrigência ao contido no artigo 22, inciso 1 da Lei Federal, artigo 812, barra 91, e artigo 15 da Lei Federal, artigo 8.086, de 1990, em face da contabilização inconsistente das obrigações patronais devidas ao exercício, item 6.1. F. Infrigência ao contido no artigo 37, 21, da Constituição Federal, de 88, e artigo 2 da Lei Federal, artigo 866, barra 93, em face de material de consumo, sem o devido processo legal, item 6.3, exigir infringência ao contido no artigo 37, barra 21, da Constituição Federal, de 88, artigo 2 da Lei Federal, 866, barra 93, em razão de contratação de serviços de terceira pessoa física, sem o devido processo legal, item 6.5. Citado, a senhora Rocida de Castro Salles, presidente à época, e o senhor Edson Pereira Magalhães, contador, também à época, as folhas 40, barra 42, ambos deixaram passar em alvos as suas oportunidades de defesa, conforme folha 43 dos autos. Caminado, feito ao Ministério Público, o senhor Luiz Procurador Jogues, e o senhor Edmelo Neto, se producionou feito, as folhas 47, barra 50 dos autos, excelência ao relatório. Com a palavra, sua excelência, o procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Para não ser repetitivo, uma vez que o relatório já consignou todas as irregularidades que foram catalogadas, catalogadas, e a fundamentação legal referente a cada uma delas, o Ministério Público de Contas, ou apenas no seguinte sentido. Compulsando os autos, verifica-se que as irregularidades catalogadas na instrução do feito, conforme 1 a 7 deste pronunciamento, foram as lidas pelo conselheiro relator no seu relatório, demonstram violação de dispositivos constitucionais, bem como de normas infraconstitucionais voltadas para a contabilidade, finanças públicas, licitações e contratos. No que concerne as diferenças encontradas nos saldos das contas caixa, relativo ao exercício anterior, patrimônio líquido e bens móveis, verifica-se que se restringem a inconsistências na elaboração dos demonstrativos correlatos, devido a ausências e erros de lançamento na contabilidade, que ocasionaram desencontros de saldos e prejudicaram a fidedignidade dos demonstrativos, contudo, sem apuração do dano erário. Isso considerando que o valor relativo ao saldo financeiro do exercício anterior foi confirmado nos autos do processo relativo à prestação de contas da origem do exercício 2015, cujo valor também está demonstrado no balanço patrimonial deste exercício. O saldo transferido para o exercício 2017 foi confirmado por meio dos extratos e conciliações bancárias. A origem fez prova da existência dos bens móveis no patrimônio da Câmara de Cruzeiro do Sul, por meio da apresentação de inventário. Contudo, não efetuou os registros de forma integral junto ao balanço patrimonial. E, em razão das ocorrências acima expostas, o balanço patrimonial já padecia de inconsistência, situação agravada quando observados os valores utilizados no cálculo do patrimônio líquido, especificamente as contas, resultado do exercício e resultado de exercícios anteriores, cujos montantes em nada se compatibilizam aos valores que realmente deveriam compor a equação e que estão demonstrados na demonstração da variação patrimonial deste exercício e balanço patrimonial do exercício 2015. Notadamente, quanto às contratações sem procedimento licitatório, não houve comprovação nos autos de que estas ocorreram sob o amparo de requisitos legais para possíveis dispensas e ou inexigibilidades. Concernente ao limite previsto no artigo 29A, capto, inciso 1 da Constituição Federal de 88, que é o excesso de gasto com o Poder Legislativo, restou comprovado que o Poder Legislativo descumpriu o percentual determinado em relação à sua despesa total. Contudo, considerando tratar-se de exercício já encerrado e da ausência de apuração nestes autos quanto à violação da finalidade pública dos gastos efetuados, não se vislumbra a necessidade quanto à devolução dos valores aos cofres municipais. Contudo, tal ocorrência deverá ser objeto de apuração nas contas apresentadas pelo chefe do Poder Executivo de Cruzeiro do Sul, relativas ao exercício 2016, que é o exercício desta prestação de contas, com vistas à apuração de sua responsabilidade, em consonância ao disposto no inciso 1 do parágrafo 2 do artigo 29A da Constituição Federal de 88. Ante todo o exposto, e considerando a regular a citação da senhora Rocilda de Castro Salles, presidente da Câmara de Cruzeiro do SUAEP, e de seu contador, senhor Edson Pereira Magalhães, que não aproveitaram a oportunidade, este Ministério Público de Contas opina, 1. Pelo julgamento da presente prestação de contas como irregular, com base no artigo 51, inciso 3, alínea B da Lei Complementar Estadual 38,93, pela aplicação de multa-sanção dosada a critério do plenário, nos termos da previsão incerta no artigo 89, inciso 2, da mesma lei, a senhora Rocilda de Castro Salles, em razão dos fatos noticiados neste parecer constituírem graves infrações das normas legais de regência das matérias, 3. Pela aplicação de multa-sanção dosada a critério do plenário, nos termos do mesmo dispositivo legal, ao senhor Edson Pereira Magalhães, contador, em razão dos fatos noticiados nos itens 2, 3 e 5, deste parecer, representarem graves infringências das normas contábeis de regência da matéria, e 4. Pelo encaminhamento do apurado nos itens 6 e 7, que são as contratações sem licitação, deste parecer, ao Ministério Público Estadual, para conhecimento e providências que entender adotar, em razão do que dispõe os artigos 89 e 100 da Lei Federal 8666, de 93. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Com a palavra, sua excelência, o relator para o seu voto. Excelência, da mesma forma que se produziu o nobre procurador, eu, para que não seja repetitivo, também voto. Pela emissão de acordo, considerando irregular a pressão de contas da Câmara Municipal, com o direito do seu exercício orçamentário e financeiro de 2016, e a responsabilidade da senhora Rocilda de Castro Salles, presidente da Câmara, à época, com fulcro na Lei Complementar Estadual nº 38, mais 93, art. 51, inciso 3, alínea B, em face de grave infração à norma legal ou reglamentar de natureza contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial. Aplico a multa-sanção à senhora Rocilda de Castro Salles, presidente da época, com fulcro na Lei Complementar Estadual nº 38, mais 93, art. 89, inciso 2, um montante de R$ 7.140, em face das inconsistências detectadas constituindo em grave infrações às normas legais. Aplica a multa-sanção ao senhor Edson Pereira Magalhães, contador à época, com fulcro na Lei Complementar Estadual nº 38, nº 93, art. 89, inciso 2, no montante de R$ 3.570, em face dos fatos noticiados, quanto, dois pontos, a infringência aos art. 83, 85 e 73, da Lei Federal nº 4.320, nº 64, pela evidenciação incorreta de, de, aspas, saldo em espécie do exercício anterior, fecha aspas, e diferença entre o total, entre aspas, dos ingressos e total dos dispêndios, nº 3.1. B, infringência aos art. 83, 85 e 105, da Lei Federal nº 4.320, nº 64, em razão das diferenças apuradas no valor do ativo não circulante e patrimônio líquido, conforme item 4.1, e C, infringência ao contido no art. 22, inciso 1, da Lei Federal nº 8.212, barra 91, e art. 15, da Lei Federal nº 8.036, 1990, em face da contabilização inconsistente das obrigações patronais devidas do exercício, item 6.1. E, finalmente, encaminhamento apurado, quanto a infringência ao contido no art. 37, 21, da Constituição Federal nº 88, e art. 2º, da Lei Federal nº 8.66, barra 93, em face de material de consumo, no seu devido processo legal, item 6.3, e b, infringência ao contido no art. 37, 21, da Constituição Federal nº 88, e art. 2º, da Lei Federal nº 8.66, barra 93, em razão de contratação de serviços de terceiro pessoa física, sem o devido processo legal, item 6.5, encaminhamento ao Ministério Público e Estadual, para conhecimento e providências que entenderam adotar, em razão do que dispõe, o art. 89, sendo a Lei Federal nº 8.66, barra 93, e após a formalidade de estilo, pelo arquivamento do feito. Excelência, eu o meu voto. Em votação, o conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto do nobre conselheiro relator, senhor presidente. Conselheiro Antônio Malheiro. Excelência, acompanho o voto. Apenas na multa do gestor, como há uma ausência de licitação na contratação de material de consumo e serviço de terceiros, nós temos aplicado a multa máxima de 14.280. Eu corrijo, se eu selecionei razão. Já, dando a correção do nobre relator, conforme a multa, conselheiro Ronaldo Polanco. Presidente, os erros são mais contábeis. Não tem resposta, não responde. Calou? Deu revelia nisso. Não respondeu, não disse nada. Ele não se defendeu. Não, correto, mas o contador também. Nenhum. E é interessante as decisões recentes do TCU, porque ele trata, por exemplo, agora, que quando tem problemas em uma obra, quem é responsável não é o gestor mais, é o fiscal da obra. Nesse caso, e nós acho que devemos olhar muito para essa situação, a maioria dos erros que têm acontecido e os nossos dados aqui no tribunal, eles têm sido nem sempre bem equacionados do ponto de vista da ciência contábil. Não vem contabilmente bem elaborado. O gestor tem pago muito pelo erro da contabilidade. será que nós estamos certos? Eu acho que esse avanço do TCU diz, olha, o gestor não é responsável pelos problemas de uma obra, é responsável lá, é o fiscal da obra. Nesse caso aqui, eu vejo que o contador faz a contabilização de processos que não estão legalmente bem processados e contabiliza. Ele não poderia. Eu tiraria a multa do presidente da Câmara e jogaria toda a multa no contador. Para mim, o contador é o grande responsável por essa situação e manteria só a multa no contador e tiraria a multa do presidente. Porque o presidente, neste caso, ele não tem a responsabilidade por essa situação. Ele deixa um contador, o contador tem que entender, ele não pode fazer a contabilização de nenhuma despesa pública se não estiver com o devido processo legal bem executado. E o nosso contador faz isso. E aí geram os problemas que estão acontecendo nos registros contáveis da despesa pública, mas só local, em termos gerais. Então, eu tiro do presidente, mantenho a irregularidade e jogo a multa no contador. Conselheira Dulce Neia Benício. Relator, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho o relator, senhor presidente. aprovado por maioria nos termos do voto do conselheiro relator, vencido o conselheiro Ronaldo Polanco, vencido em parte. é unânime. Por maioria, por unanimidade, vencido em parte na multa, divergindo da multa nobre conselheiro Ronaldo Polanco, que em vez de aplicar ao gestor e sim ao contador. passamos ao processo 124,248, que continua com a palavra sua excelência, conselheiro José Augusto. Obrigado, senhor presidente, não procurador, senhoras conselheiras, senhores conselheiros. Agora, tratos altos da pressão de contas do gabinete militar do governo, exercício orçamentário e financeiro de 2016, responsável, senhor Raimundo Nonato Ayres da Silva, secretário da época. Caminado a este tribunal para julgamento, conforme estabelece o artigo 71, inciso 2, da Constituição Federal de 88, 612, da Constituição Estadual de 89, artigo 36, inciso 1, da Lei Complementar Estadual 38, barra 93, e artigo 6, inciso 3, do Regimento Interno deste Tribunal. Caminado a documentação da AFA, pelo GC, elaborou o relatório preliminar de análise técnica, folha 6, barra 15, considerando as seguintes inconsistências, dois pontos. 2.1, divergência no valor de R$ 15.157,53 no movimento de entrada de material de consumo, em desacordo com a Lei Federal 4.320, barra 64, artigo 89 e 96, descrita no subito em 4.1 do relatório preliminar. 2.2, execução de despesas sem prévio empenho em descumprimento à Lei Federal 4.320, barra 64, artigo 60, capítulo, descrita no artigo 6 do subvencionado relatório. Observação que essas observações, naturalmente, eram irregularidades. Citado o senhor Raimundo Nonato do Ares da Silva, secretário, à época, a folha 19, foi solicitado prorrogação de prazo por mais 15 dias para apresentar a defesa que foi feita às folhas 24, barra 30 dos autos, que encaminhado a ADAFO, foi apresentado o relatório conclusivo de análise técnica, folhas 44, barra 48, pugnando pela irregularidade das referidas contas em fase D, 2.3.1, execução de despesas sem prévio empenho em descumprimento da Lei Federal 4.320, barra 64, artigo 60, capto e decreto nº 6.854, de 2002, descrito no item 3 deste relatório. Acaminhado o feito ao Ministério Público e Contas, senhor Luz, procurador Mário Sérgio da Érica de Oliveira, se pronunciou no feito a folha 52 dos autos. É o relatório, excelência. Com a palavra, sua excelência, o procurador para sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Conforme se ouviu, trata-se da prestação de contas do representante do Gabinete Militar do Governo, exercício 2016, de responsabilidade do senhor Raimundo Nonato Aires da Silva, ex-chefe do Gabinete Militar. A instrução noticia duas irregularidades. Uma delas seria a falta de registro do valor de 15.517,42 reais na movimentação do almoxarifado. E a outra seria a execução de despesas sem prévio empenho, uma vez que as diárias só eram pagas depois do deslocamento do servidor. citado, houve resposta e, segundo a instrução, essa resposta eliminou o item 1 do apurado, ou seja, a falta de registro na movimentação do almoxarifado do valor de 15.517,42 reais. Isto posto, concordamos com o julgamento da matéria como irregular, até ou da letra B, do inciso 3 do artigo 51 da Lei Cumprimentar Estadual 38,93, mediante a aplicação de multa com base no parágrafo único do artigo 54 da mesma lei, sem prejuízo da adoção das recomendações sugeridas pela primeira IGCE, a folha 48. Este é o parecer da lábora do procurador, Mário Sérgio Nery de Oliveira. Com a palavra, Sua Excelência, o relator para o seu voto. Obrigado, Excelência. E assim sendo, diante do relatório concluído da DAF, a primeira IGCE apugnou pela irregularidade das referidas contas em face da inconsistência apontada, quanto dois pontos. A execução de despesas sem prévio empenho em descumprimento da Lei Federal 4.320,64, artigo 60, capítulo, escrita no item 6 deste supramencionado relatório. Assim sendo, voto pela emissão de acordo a um considerando irregular a pressão de contas do representante do gabinete militar do governo do Estado do Acre, Sr. Raimundo Donato Ares da Silva, o fulcro da Lei Complementar Estadual 38,93, artigo 51, inciso 3, da linha B, em face de grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e pela aplicação de multa sanção ao representante do gabinete militar do governo do Estado do Acre, Sr. Raimundo Donato Ares da Silva, o fulcro da Lei Complementar 38,93 do Estado, artigo 54, parágrafo único, no valor de R$ 7.140,00, em face da execução de despesas sem breve empenho mediante pagamento de diárias depois do deslocamento. E, finalmente, pela recomendação ao atual gestor da unidade, a implementação das recomendações feitas pela Primeira Espetoria Geral de Controle Externo nos itens 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3 e 5.4 do segundo relatório da DAFO em tudo da Ciências Tribunal. Após a sua validade de estilo, pelo aprovamento dos autos, excelência, o meu voto. Em votação, conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanhe o voto, Sr. Presidente. Conselheiro Antônio Malheiro. Excelência, neste processo na prestação de contas anual do gestor foram encontrados dois pontos de análise. A diferença no registro homocharifado, uma movimentação de 15.517 reais que foi suprida na defesa, a falha apontada inicialmente, e as diárias que foram realizadas antes do empenho e pagamento. E aqui há um ponto importante a discutir. Este tribunal já decidiu que a despesa por ser um ato complexo, ela é composta de três itens, empenho, liquidação e pagamento. E o que foi decidido aqui neste pleno é que quando se lê a despesa, ela diz assim, não posso fazer despesa sem empenho. É o que está lá na lei. e entendeu já este pleno, que eu não posso pagar sem empenhar. Então, se eu efetivar a despesa e eu liquidar, eu corro o risco como gestor de não ter apanhado uma fatia do bolo e reservado para o pagamento. Então, o que é o empenho? Quando o fornecedor pergunta para o empenho, ele é difícil de entender o que é o empenho. Ele, às vezes, não sabe se o empenho é garantia de pagamento, se ele já recebe com empenho, se ele não recebe com empenho. Na realidade, o empenho, dentro da nossa modalidade de contabilidade orçamentária, nada mais é que uma fatia do bolo que eu reservo, onde eu digo do bolo total, eu vou tirar esta fatia para que na hora de pagar eu tenha lá o dinheiro. Então, quando eu deixo de empenhar, eu corro o risco de quando chegar a hora do pagamento, eu não ter dinheiro. então, por isso que é pertinente o empenho antes. Mas se quando eu chegar ao pagamento, eu tinha o dinheiro, eu não cometi a irregularidade, eu cometi um risco de chegar lá na frente e hoje nós vamos ver um processo desses, onde ele não empenha, corre o risco, faz a despesa, na hora de pagar não tinha dinheiro. Nós vamos ver hoje uma situação, nessa eu tenho irregularidade. Mas no caso onde eu esqueci o empenho ou não fiz o empenho, houve uma necessidade premente num gabinete militar, eu mandei alguém viajar, depois eu regularizei, eu tinha dinheiro, eu empenhei, eu liquidei, eu fiz uma falha, mas não cometi a irregularidade. E nós já temos decisão desse pleno nesse sentido. Então, com esta observação, além do mais, ao final, no relatório, é colocado que não houve dano, mas é crescido assim, no entanto, acrescenta-se que se mantém a irregularidade, até porque não houve comprovação da correlação de deslocamento com as atividades. Mas no final, eu já citei ele, lá atrás eu não disse nada, aí eu falo isso na conclusão para justificar porque é que eu mantenho a irregularidade, e não, não posso. Então, nesse sentido, com a dívida vênia, eu voto apenas pela regularidade com ressalva, mantendo como ressalva a recomendação ao gestor para que seja feita a forma disciplinada sob o risco dele poder cometer irregularidade. É como voto, senhora. Conselheiro Ronald Polanco. Senhor presidente, eu acho interessante essa análise do conselheiro Malheiro, porque realmente na contabilidade pública, quando você, o primeiro ato é contabilizar o empenho. segundo, você contabiliza a outra fase, a liquidação, e depois o pagamento. Então, na hora que empenha, vai lá na conta única, já reserva. Muitas vezes são vários pagamentos e receber o objeto, o serviço que foi executado, outro resiste contábil. E o último é na hora de pagar. Então, o que o chefe do gabinete aqui, o coronel Raimundo Donato, ele fez, foi executar logo. Executou. E depois regularizou para trás. Aí, como diz o conselheiro, lá na frente nós vamos ter uma situação em que o cara fez toda a operação aqui e no final não tinha. Ou seja, é uma situação diferente. Então, eu acompanho o entendimento deles e parabéns aí pela aula. Conselheira... Perdão, eu já quero fazer o... Pois não, o nobre relator. As palavras. Quando se trata de contabilidade pública, existe um negócio chamado de empenho-prédio. Essa por aí. Segundo, existe o ordenamento do pagamento por ordem de chegada. Está acontecendo nada disso. Até entendo que, por exemplo, o gabinete militar do governador tem recurso próprio para que se utilize no meio tempo aí, sem alegando essas situações que são ditas aqui. mas, então... De momento, é ponto pacífico. não adianta. Para que adianta a lei de sequência natural de empenho? Eu continuo com o meu voto da mesma falta, excelência. Pois não. Excelência, uma questão de ordem? Pois não, nobre procurador. A anuência dos demais conselheiros. Essa questão é muito interessante. Que bom que ela veio à tona aqui nesse julgamento. E, historicamente, tanto por parte dos gestores, como, às vezes, de alguns estudiosos, há um entendimento não tão preciso com relação ao empenho da despesa. A legislação, a Lei 4.320, ela define o empenho como sendo o ato emanado da autoridade competente que cria para o Estado a obrigação de pagamento pendente ou não do implemento de condição. O que quer isso dizer? O empenho, ele não se confunde com a nota de empenho, que é aquele documento que a gente tira depois para poder formalizar e registrar na contabilidade o empenho. Na verdade, nessa despesa que está se referindo, o empenho é a autorização do ordenador da despesa para que o servidor viaje. Quando ele fez ali, ele já tem a obrigação de pagar a diária dele. Se ele viajou, ele já tem a obrigação. Criou a obrigação para o Estado, mesmo que não tenha emitido a nota de empenho. Então, ali, houve o empenho conforme está disciplinado na Lei nº 4.320. Depois, se emitiu a nota de empenho e aí, louvo as palavras do conselheiro Malheiro, que é exatamente isso, que é uma reserva orçamentária, que o objetivo é garantir que vai ter dinheiro para poder pagar aquela despesa, porque se você não reserva do orçamento, você não vai receber. Você não tem garantia que vai ter recursos para poder pagar aquilo. Então, correto o entendimento de que eventual prejuízo dessa norma jurídica, desse bem tutelado, foi sanado quando ele pagou. Mas, a irregularidade existiu. E é o não cumprimento da determinação legal, porque não é uma simples burocracia, é uma questão de segurança jurídica da administração, de que ele deve fazer daquela forma para garantir que as coisas funcionem bem, que sejam bem escrituradas, que tenha dinheiro para pagar no futuro. O dano não ocorreu porque ele pagou no futuro, mas a impropriedade, a irregularidade ocorreu. Pagou no presente, É. Aí depois fez... É, ele pagou depois da viagem, depois da volta do funcionário. O que é mais uma coisa que a gente não deve incentivar, porque o funcionário não deve financiar o poder público com o seu recurso próprio, porque ele foi lá, ele comeu, ele dormiu, ele fez as dispensas dele, para depois receber uma espécie de indenização a posteriori. Então, com esses esclarecimentos, eu agradeço a autorização da intervenção para que a corte prossiga no seu julgamento. Obrigado, nosso procurador. Conselheira Dulcinea, como vota? Senhor presidente, eu voto pela regularidade com ressalva, destacando também a importância dessa análise ser mais criteriosa quando você está julgando um exercício de um gestor e você se prende a um fato quase que irrelevante e despreza todos os atos que foram corretos. Então, nesse sentido, pela regularidade com ressalvas das contas desse exercício aqui analisado. Nos termos do voto do conselheiro Antônio Malheiro, então. Conselheira Maria de Jesus, como vota? Da mesma forma, senhor presidente, eu também acompanho o entendimento do conselheiro Malheiro. Da regularidade com ressalva. Por maioria, nos termos do voto do conselheiro Antônio Jorge Malheiro, vencido o conselheiro relator e Valmir Ribeiro. Passamos ao processo 124, 249, que continua como relator à sua excelência, o conselheiro José Augusto. Obrigado, excelência, do procurador, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, agora, trata-se da pressão de contas da controladoria geral do Estado, exercício orçamentário e financeiro de 2016, de responsabilidade do senhor Giordano Simplício Giordano, controlador geral do Estado à época, caminhada para julgamento conforme estabelece o artigo 71.2 da Constituição Federal de 88, 6.1.2 também da Estadual de 89, artigo 36.1 da Lei Complementar de 32.93 e artigo 6.3 do Regimento Interno deste Tribunal. em nome da toda documentação, a DAF através da 1ª IGC elaborou o relatório preliminar de análise técnica de folhas 10.21, considerando as seguintes inconsistências, 2.1, em observância da cláusula contratual referente ao contrato nº 6, barra 2016, descrito no item 5.1.3.2, a ausência de empenho prévio na maioria dos contratos analisados em inspeção aspas e inloco, descumprindo a vedação prevista na Lei Federal 420, barra 64, artigo 60, deixando ainda de observar o que estabelece os parágrafos 2º e 3º do supramencionado artigo. 2.3, ausência das informações previstas no item 27, letra B do anexo 2 do manual de referência e item 6. Citado, o senhor Giordano Simplice Jordão, controlador do Estado da época, folha 26, foi solicitado prorrogação de prazo por mais 15 dias para apresentar defesa, sendo-lhe concedido o novo prazo, iniciando-se a partir do término do primeiro, tendo o requerente apresentado da defesa folhas 34 a 50, que encaminhado a DAFA a primeira exercer emitiu relatório de análise técnica complementar folha 57, barra 61, pugnando o julgamento irregular com ressalvo em face da ausência de empenho breve da maioria dos contratos analisados em inspeção, aspas, em logo, recaminhado, feito ao Ministério do Público, do Sérgio Procurador João Zinho de Belbet, se pronunciando feito a folha 67 dos autos. Excelência, o relatório. Com a palavra, sua excelência, o procurador para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. A prestação de contas em referência de responsabilidade do senhor Jordano Simplício Jordão, controlador-geral do Estado, foi encaminhada tempestivamente a esta Corte de Contas no dia 27 de abril de 2017. Regularmente instruída, restaram confirmadas, após a fase do contraditório, as falhas abaixo descritas, pelas quais a instrução propôs ressalvas à gestão inteira. 1, ausência de empenho prévio na maioria dos contratos analisados, por meio de inspeção em loco, descumprindo a vedação prevista no artigo 60 da Lei Federal 4.320, barra 64, e inobservância ao que estabelece os parágrafos segundo e terceiro do referido artigo. E 2, ausência das informações previstas no item 17B do anexo 2 do manual de referência que se refere à resolução do TCE Acre, número 87, barra 2014, ou seja, falta da descrição analítica das atividades e da execução de cada um dos programas incluídos no orçamento anual do ENTI, com indicação das metas físicas e financeiras previstas e executadas. O processo foi recebido eletronicamente neste MPC em 21 de novembro de 2018. Compulsão dos autos, resta claro que o gestor não logrou êxito em suas razões de justificar para os apontamentos supramencionados. Contudo, verifica-se que o item 2 é passivo de saneamento por meio das providências respectivas no sentido de evitar reincidências nas próximas edições da espécie. Ou seja, analisar o comparativo do que foi projetado e o que foi executado. Quanto à violação legal na realização de despesas sem empenho prévio, esta foi confirmada pela própria origem, lastreada em imposição entre aspas informal oriunda dos órgãos responsáveis pelas transferências das cotas orçamentárias financeiras. Contudo, segundo informações colhidas com a auditora integrante da inspeção junto ao órgão, feita junto ao órgão, tais despesas foram regularizadas ainda no exercício de 2016, evitando a ocorrência de, abre aspas, entre aspas, passivos sem reconhecimento no período de competência. Portanto, em que pese a violação legal atestada, mas considerando que seu equacionamento ocorreu ainda no exercício de 2016, evitando o comprometimento dos demonstrativos contábeis da unidade ou inconsistência nos resultados gerais apresentados nas contas de governo, este MPC opina pela emissão de acordo considerando regular com ressalvas a prestação de contas subexame, com fundamento no artigo 51, inciso 2 da Lei Complementar Estadual nº 38,93, valendo como ressalvas a ausência de empenho prévio na maioria dos contratos analisados em inspeção em loco, descumprindo a vedação prevista no artigo 60 da Lei Federal 4.320,64, mas como vimos corrigida no próprio exercício, e ainda a incompletude do parecer do controle interno quanto aos requisitos mínimos estabelecidos no anexo 2 do Manual de Referência que se refere à Resolução TSEAC nº 87,2013, ocorrências que deverão ser corrigidas ou evitadas nas próximas edições da matéria sob pena de responsabilidade em caso de reincidência. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Com a palavra a sua excelência, o relator para o seu voto. Obrigado, excelência, e assim sendo da mesma forma, eu te incorporo e transcrevo na íntegra para o seu ministerial por todo o meu voto, excelência. Em votação, conselheiro Valmir Ribeiro, voto com o relator, senhor presidente. Conselheiro Antônio Malheiro. Silêncio, eu queria aquilo, já o relator e a pronúncia do procurador João Isidro. E não há disputa de voto, mas acabaram dando irregularidade na mesma situação do caso anterior. ou seja, alinhamos, porque este já era o entendimento do tribunal, ou seja, o empenho não feito na realização de contrato foi regularizado com o pagamento dentro do exercício. Então, assim, é bom, porque isso mantém o alinhamento que esta corte vem fazendo com relação a esse evento. Então, assim, não há disputa, apenas para a gente seguir. Com incidência, foi um caso logo seguido ao outro. Então, nesse sentido, acompanhe na Índia o voto. Excelência, uma questão de esclarecimento, rapidamente. O parecer é meu nesse processo e aqui eu vi uma pequena diferença em relação ao processo anterior. É que, nesse caso, havia uma impossibilidade material de se realizar essa despesa sem empenho prévio que não ocorreu por causa do gestor, porque ele comprovou uma, ausência de sintonia com relação às transferências das cotas orçamentárias. Então, sendo assim, eu entendi que essa é uma daquelas causas supralegais de extinção da punibilidade, porque não estava na governabilidade dele e recebia as cotas orçamentárias. Era o secretário da Fazenda que o fazia. Então, apesar de ter o mesmo entendimento anterior, ao que foi declinado no processo anterior, nesse caso específico, propus a regularidade com ressalvo em razão dessa impossibilidade material do gestor do controle interno em razão de não ter recebido as cotas no prazo devido. Obrigado, Felipe. Sem fazer discussão do assunto, mas para a gente pontuar esse item. Ora, ele correu o risco que foi sanado. Imaginem que essas cotas não viessem até o final do exercício. Não estava no pendão dele. Então, ele estava correndo o risco na execução da despesa, que foi o que aconteceu anterior. Ele não fatiou o bolo, mas fez a despesa. E se ele não estava no controle, essas cotas podiam também não ter vindo. E assim, sem discordar, apenas porque este entendimento fica até justo. Não é que se diga que ele está regular. É sobre o facão que desce no pescoço do gestor. Ele correu o risco, mas ele ainda não cometeu a irregularidade. A que horas o facão desce? Então, ele desce quando se concretiza a irregularidade. E é isso que o tribunal aqui tem. Não é com relação de que não há uma falha. Não, ela existe, a falha existiu. Em que momento desce a guilhotina? E aqui o tribunal tem dito que a guilhotina desce se ela se concretizar. Aí é a ressalva. Realmente, ela continua irregular, há uma falha, é a ressalva. E quando falta dinheiro para liquidação do débito, quando é do orçamento da secretaria? E com a Previdência Social, quando não vem um montante para o secretário recolher? Quando o gestor assina um contrato... Quando o gestor assina um contrato de locação, por exemplo, no início do exercício, ele tem a obrigação de pagar as prestações todo mês. Se o Estado, por razões de contingenciamento e razão de receita, ele não libera o doodécimo suficiente para que o gestor faça o empenho global da despesa conforme manda, e esse foi o caso que ele noticiou aqui, então ele tem que empenhar cada pagamento. Só que o pagamento decorre do contrato e, na realidade, ele tinha orçamento total, só que não foi liberada a cota financeira, porque a operacionalização é assim, havendo contingência, o secretário da Fazenda aperta o botão e você não pode empenhar. Só que a obrigação de pagamento do aluguel é o ano todo. Então, nesse caso específico, é que se configura a impossibilidade material, também com o mesmo espírito, da Excelência. Seguindo a votação, o conselheiro Rondo Palonco com vota. É interessante porque contingenciou, ele já tinha empenhado, ou seja, vai pelo orçamento do uso global, uma previsão de receita, teve uma queda, mas ele contingenciou, já tinha feito a operação. Como é que fica uma situação dessa? Correu o risco de não cumprir o seu contrato. Aí eu acho que vai o bom senso, nosso aqui de ter essa lógica, de acompanhar para ver se não teve um problema. É uma situação burocrática, mas outros problemas a gente tem que tomar cuidado, mas nesse caso eu acho que tranquilo, o bom é fazer o bom registro contábil. Fez, aí nós vamos ter noção de que se foi problema de contingenciou a receita prevista não foi atingida, aí afeta. Uma coisa interessante que deve ser, é bom que o nosso auditor, eu, está aqui, é que na hora do empenho, que vem para a conta da secretaria, às vezes é empenhado aqui na secretaria, mas a receita continua lá na conta única, na conta geral. Quem paga? Aí depois, não acontece, não está na conta dele, ou muitas vezes o secretário da fazenda tira, como é virtual, tira da conta do secretário, ele fica vendido. E aí nós aqui temos que ter muito cuidado, eu acompanho o entendimento. Conselheira Sinéia Benítez. Regular com ressalva, senhor presidente. Acompanhando o relator. Conselheira Maria de Jesus. Com o relator, senhor presidente. Então, por unanimidade dos termos do voto do conselheiro relator. Continuando com o processo, continua ainda o conselheiro... Senhor presidente, uma questão de ordem. O conselheiro relator votou pela irregularidade multa seguido do conselheiro Valmi e a conselheira... a madrinha de Jesus, não é? Não. Regularizar com ressalva acompanhando o partido. Ah, sim. Da íntegra. É, estou confusindo com o processo anterior, obrigado. Isso, obrigado. Por unanimidade. Continua com a palavra, sua excelência, o conselheiro José Augusto, agora com o processo 124,298, sua excelência. Agradeço, sua excelência. A questão de ordem, senhor presidente, eu vou declarar sobre suspeita desse processo. Pois não, nobre, conselheira Maria de Jesus. Prossigo. Senhor procurador, senhoras conselheiras, senhor conselheiro, do caso, senhora conselheira, pelo impedimento da conselheira do senhor, senhores conselheiros, agora trata-se da apressão de conta da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado do Acre, AGIAC, Exercício Orçamentário Financeiro, 2016, e responsabilidade do senhor Vanderlei Freitas, valente diretor-geral, à época, encaminhada para julgamento, conforme estabelece o artigo 61, 2 da Constituição Estadual, artigo 36, 1 da Lei Complementar Estadual, 38, 93, artigo 6, 3, do Regimento Interno deste Tribunal, encaminhada a toda a documentação da AFA terceira GCEI, elaborou o relatório de análise técnica de folha 297, barra 307, considerando as seguintes irregularidades e dois pontos a, não comprovação da destinação pública do combustível adquirido pelo contrato 01, barra 2016, DAF, AGIAC, e 04, 2016, DAF, AGIAC, no valor de 85, mil novecentos e sete reais, 37 centavos, infringindo o disposto da Constituição Federal de 88, artigo 37, capto, e na Lei Federal, número 4, 320, barra 24, artigo 63, parágrafo 2, inciso 13, e ainda a instrução normativa CGEAC, número 001, barra 2016, artigo 4, capto. Citado o senhor Vanderlei, feitas valente, diretor-geral, à época, as folhas 313, barra 2016, solicitou de lação de prazo por mais 15 dias para apresentar defesa, conforme a certidão da Secretaria das Sessões de Folhas 323, e ainda os senhores Francisco Calixto da Rocha e Almir Neves de Moraes, na qualidade de gestão e fiscal dos contratos, ambos responderam conjuntamente. No meio da documentação da ANFA, a terceira GCEA apresentou o relatório concluído de análise técnica, folhas 377, barra 380, concluindo pelo julgamento das referidas contas como irregulares, em razão da não comprovação da destinação pública do combustível adquirido pelos contratos nº 0, barra 2016 e 14, barra 2016, no valor de R$ 85,967,37, infringindo o disposto da Constituição Federal de 88, artigo 37, capto, e na Lei Federal 420, barra 64, artigo 63, parágrafo 2º, deciso 13, e ainda na Instrução Normativa CGA, que é nº 001, barra 2016, artigo 4º, capto. Caminado feito ao Ministério por Contas, Sr. Luiz Procurador Mário César Néria de Oliveira, se pronunciou no feito as folhas 384 dos autos. É o relatório. A palavra a sua excelência o procurador para a sua manifestação. Obrigado, Sr. Presidente. Conforme se ouviu, o problema dessa prestação de contas é a não comprovação da destinação pública da aquisição de combustíveis adquiridos com base no contrato 01-2016, no montante de R$ 85.967,37. Por ocasião do contraditório, os gestores comprovaram a segunda avaliação da área técnica e justificaram o consumo de R$ 3.138,68 dessa quantia. Portanto, restou sem comprovação a quantia de R$ 82.828,69. Nesse sentido, o Ministério Público de Contas opina pelo julgamento da prestação de contas como irregular e pela devolução pelos responsáveis aos cofres da entidade dessa quantia, a crescida de correção monetária e juros nos termos do capítulo do artigo 59 da lei orgânica desse tribunal e de multa com base no artigo 89 inciso 2 dessa mesma lei orgânica. Este é o parecer da lábora do procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira. Com a palavra o seu excelência relator para o seu voto. Dito o que se constatou nos dois relatórios da DAFO de folha 297,37 e 377,380 e ainda a defesa apresentada em conjunto dos senhores Francisco Calista Rocha e Albir Neves de Moraes na qualidade de gestão fiscal dos contratos respectivamente segundo a avaliação da DAFO que justificou o consumo de apenas 3.138,68 centavos voto dois pontos pela emissão de acordo considerando irregular a pressão de contas do representante da agência reguladora dos serviços públicos do Estado do Acme exercício orçamentário e financeiro de 2016 e a responsável da senhora Jovan de Ley Freitas Valente diretor-geral à época com fulcro na lei complementar estadual 38,93 artigo 51,3 alíneas B e C em face de grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil financeira orçamentária operacional e patrimonial e ainda injustificado dando a horário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico ou seja não comprovação da destinação pública do combustível adquirido pelos contratos número 01 2016 e 4 2016 no valor de 85.967,37 centavos infringindo ainda o disposto da Constituição Federal de 88 artigo 37 caput da lei federal 4.320 barra 64 artigo 63 parágrafo 2 inciso 3 e ainda na instrução normativa CGA número 01 barra 2016 artigo 4 quarto caput pela condenação do senhor Wanderlei Freitas Valente diretor-geral à época a devolver aos cofres do Estado o valor de 82.828 reais e 69 centavos acrescidos de correção monetária a juros de mora no prazo de 30 dias contados do recebimento deste estudo com fulcro na lei complementar estadual 31 barra 93 artigo 54 combinado com artigo 89 inciso 2 aplica ao senhor Wanderlei Freitas Valente diretor-geral época a multa assessória no montante de 10% de todo o valor a ser devolvido no valor de 8.182 reais e 86 centavos com fulcro na lei complementar estadual 38 barra 93 artigo 88 e pelo encaminhamento de cópia do apurado do Ministério Público para as presidências que entenderam adotar em face da não comprovação da destinação pública do combustível adquirido pelos contratos 01 e 04 no valor de 85.967 reais e 37 centavos infringindo o disposto da Constituição Federal de 88 artigo 37 capta na lei federal 4364 artigo 63 parágrafo 5163 ainda na instituição normativa CGA número 01 2016 artigo 4 capta e após a sua formalidade de estilo pelo afirmamento do feito excelência o meu voto em votação conselheiro Valmir Ribeiro acompanho o voto seu presidente conselheiro Antônio Malheiro acompanho o voto excelência é um processo típico de gestor que acabou não acompanhando o processo comprou 85 mil reais de combustível e em 3 mil ele dá a placa dos carros em 82 mil ele disse isso aqui coabe isso aqui poder tranca e não justifica então é falta de repente de refazer com certeza fará isso no recurso eu acompanho o voto do nobre relator pela devolução conselheiro conselheiro ronald polanco conselheira do sinéia aprovado por unanimidade dos termos do voto do conselheiro relator passamos ao processo agora 130 675 que tem como relator a sua excelência conselheiro antônio malheiro obrigada excelência é um processo rápido da prefeitura municipal de jordão segundo quadrimestre 2018 com relação ao rgf foi aberto pela segunda inspetoria que constata que as informações relativas ao segundo quadrimestre não foram encaminhadas então foi analisado corretamente pela dafo usando o seguinte parâmetro já que não veio há que se responsabilizar o gestor havia um dado do terceiro quadrimestre que já estava acima dos 54% estava com 54,95 não veio os dados não vieram os dados dos quadrimestres 2018 e aí a dafo de forma bem bem acertada verifica que quando vem agora o 2019 já está em 57% então provavelmente naquele instante também estava acima então o gestor foi citado não apresentou defesa e o doutor Parque se pronunciou através do ilustre procurador-chefe doutor Sérgio Cunha Mendonça é um relatório com a palavra sua excelência ao procurador para a sua manifestação bem relatado o processo como acabamos de ouvir o ministério público de contas opina no seguinte sentido um aplicar a multa ao senhor elcio de limas faria prefeito de jordão nos termos do artigo 89 inciso 2 da lei complementar estadual número 38 para o 93 combinado com o parágrafo 1 do artigo 5 da lei número 10.028 de 2000 em virtude das graves infligências às normas constitucionais legais e 2 notificar a origem para que em prazo a ser assinado promova as medidas corretivas que o caso requer reconduzindo o limite da despesa com o pessoal conforme prevê o artigo 20 inciso 3 alina B da lei complementar federal 101 barra 2000 caso ainda persiste o excesso sob pena de responsabilidade este é o parecer da lava do procurador Sérgio Cunha Mendonça com a palavra sua excelência o relator para o seu voto obrigado excelência então nessa mesma linha e conforme as decisões deste plenário pela aplicação de multa o senhor é o senhor Elson de Lima Farias prefeito do município de Jordão no valor de 14.280 reais em face da não adoção das medidas necessárias a redução do limite total de gastos com o pessoal é constante na lei de responsabilidade fiscal pela notificação do gestor para adoção das medidas necessárias para reconduzir o limite da despesa com o pessoal ao valor definido na lei de responsabilidade fiscal encaminhamento para acompanhar as medidas tomadas por aquela prefeitura ela já vem até fazendo isso pelo encaminhamento da decisão para conhecimento ao Ministério Público Estadual à Câmara Municipal de Jordão e à presidência do Tribunal de Justiça para as providências que entenderem pertinentes após pelo arquivamento dos autos é como voto em votação conselheiro José Augusto conselheiro Valmir Ribeiro conselheiro Ronald Polanco conselheiro Dulcineia Maria conselheira Maria de Jesus acompanha o relator provado por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator que continua com a palavra agora com o processo 24.234 Obrigado excelência trata o presente processo de apuração de responsabilidade para verificação da regularidade do procedimento e dos preços adotados relativos ao pregão 01 de 2012 numa análise de conformidade dos pagamentos e ainda além do pregão foi também feita a análise da conformidade do pagamento dos subsídios dos vereadores da Câmara Municipal de Cruz do Sul e ainda no processo um terceiro item o recolhimento dos encargos de INSSR e Imposto de Renda de Pessoa Física determinados no item 3 do acordo 10.218 deste plenário que dizia o seguinte pela abertura do processo autônomo para verificação da regularidade do procedimento e dos preços relativos ao pregão 01 de 2012 regularidade do pagamento dos subsídios dos vereadores e o recolhimento de encargos foi feito o ofício a Câmara pedindo o processo licitatório o contrato oriundo dele a cópia integral do pagamento das notas fiscais e isso para análise do contrato o presidente da Câmara atendeu a solicitação da área técnica com o encaminhamento da documentação solicitada e aí a segunda inspetoria emitiu um relatório as folhas 90 a 95 opinando pela regularidade dos procedimentos analisados com exceção do recolhimento junto à Receita Federal do Imposto de Renda retido na fonte pelo que sugeriu a citação do então presidente da Câmara vereador Romário Tavares Dávila foi regularmente citado folha 100 a 103 mas quedou-se inerte o doutor Paquês pronunciou através do seu ilustre procurador doutor João Zia de Mello Neto é o relatório com a palavra a sua excelência é o procurador para a sua manifestação obrigado senhor presidente conforme o senhor viu as irregularidades apontadas elas foram esclarecidas sanadas por ocasião da instrução deste processo com exceção da comprovação do recolhimento do imposto de renda retido na fonte atinente aos subsídios pagos aos vereadores mesmo após demanda específica nesse sentido antes exposto este Ministério Público de Contas opina pela comunicação do apurado a representação local da Receita Federal do Brasil seguido do arquivamento do processo este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores e senhores com a palavra sua excelência o relator para o seu voto obrigado excelência então nessa linha realmente o contrato foi verificado tudo ok pagamento de subsídios de vereadores também agora com relação ao recolhimento do INSS também foi acabado verificado mas com relação ao imposto de renda foi verificado o seguinte não constava o empenho de 2014 2015 então o que estava ocorrendo o imposto de renda estava sendo retido mas depois não estava sendo repassado e aqui nós vamos entender porque que naquele primeiro processo de 2016 a irregularidade maior foi que se extrapolou 7% da despesa é que aí cria uma outra receita e ultrapassa o valor então este é um modo de fazer orçamento sem dinheiro então aqui foi a irregularidade só que não se conseguiu depois fazer grandes comprovações e também não se pode pedir a devolução conforme coloca o doutor João Exito muito corretamente porque é um dinheiro público já colocado lá se for gasto é dentro da finalidade mas aqui cabe uma punição ao gestor e aqui é na ordem de 200 mil reais que acaba vindo de valor para dentro da Câmara então assim sendo voto pela aplicação de multa ao senhor Romário Tavares da Ávila presidente da Câmara Municipal do Cruzeiro do Sul à época no montante de 14.280 reais pela não comprovação do recolhimento junto à Receita Federal do Imposto de Renda retido na fonte da Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul pelo encaminhamento e cópia da decisão à Receita Federal do Brasil e após pelo arquivamento dos autos é como o voto em votação conselheiro José Augusto acompanho o voto conselheiro Valmir Ribeiro voto com relator conselheiro Ronaldo Polanco voto com relator conselheira com relator conselheira com relator provado por unanimidade em termos do voto conselheiro relator e continua com a palavra com o processo 24.775 Obrigado Excelência Trata agora o processo de recurso de reconsideração interposto em face da decisão contida no acordo nº 1045 deste plenário exalado nos autos do processo 24.546 referente à inspeção na Câmara Municipal de Plástico e Caixa para apurar o cumprimento da Lei Federal 131 Lei da Transparência Foi aplicada uma multa ao senhor Paulo Roberto Miranda Caixa presidente da Câmara Municipal no valor de 3.570 reais insatisfeito ele apresentou este recurso mas alega apenas que a Câmara não é um órgão arrecadador 80% do seu orçamento é despendido com folha de pagamento em cargos sociais mas não entra no mérito da solução da transparência a segunda inspetoria realizou a análise então do recurso e o doutor parquês se pronunciou as folhas 21 a 22 é um relatório excelência com a palavra a sua excelência o procurador para a sua manifestação obrigado senhor presidente conforme o senhor ouviu um recurso com relação a multa no valor de 3.570 reais aplicada em razão do não atendimento da lei da transparência o recorrente insurgiu-se contra a sanção imposta por entender que a não liberação das informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira da Câmara em tempo real bem como a omissão quanto a divulgação dos instrumentos de transparência da gestão fiscal não causaram qualquer tipo de dano entre aspas ele alega o seguinte visto que as execuções orçamentárias e financeiras ocorridas no período em questão tratam-se de execuções cotidianas como despesa com energia elétrica telefone internet e das despesas de pessoal a análise técnica pugnou pelo conhecimento do recurso mas quanto a questão de mérito pelo seu não provimento ante a imutabilidade da situação de fato que motivou a edição do aresto recorrido ou seja o descumprimento das disposições previstas na lei complementar número 131 barra 2009 em verdade como apurou a instrução a folha 16 mesmo após a impetração do presente recurso a última atualização registrada no portal de transparência da câmara municipal de plaço de Castro ocorreu no dia 31 de dezembro do ano de 2018 portanto há mais de 120 dias quando a legislação pertinente exige que ditas informações sejam disponibilizadas abre aspas até o primeiro dia subsequente a data do registro contábil no sistema respectivo fecha aspas ante o exposto este MPC opina pelo conhecimento do recurso por seu próprio tempestivo para no mérito negar-lhe provimento este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros com a palavra sua excelência o relator para o seu voto excelência nessa mesma linha o princípio da transparência é obrigatório no setor público independente do tamanho do setor então pelo conhecimento do recurso por seu próprio tempestivo e no mérito por se negar a procedência após pelo arquivamento dos autos é como voto excelência em votação conselheiro José Augusto acompanho conselheiro Valmir Ribeiro acompanho o voto seu presidente conselheiro Raulano Polanco com o voto do Sinéia Benício Maria de Jesus com o relator aprovado por unanimidade no termo do voto conselheiro relator que continua com a palavra agora com o processo 23.170 obrigada excelência trata agora de uma representação efetivada pela empresa Master Comércio Serviços Eireli microempresa com vistas a retificação dos editais do pregão presencial 154 160 242 da Secretaria da Secretaria de Saúde em 2016 visando a contratação de empresa para a realização de serviços de manutenção corretiva e preventiva com fornecimento de peças dos equipamentos hospitalares das unidades de saúde das regionais do Alto Acre do Juruá e do Purus que teriam excesso nos requisitos de qualificação técnica o relatório técnico constatou que os editais dos pregões presenciais para registro de precentela comprometeram os princípios de isonomia da obtenção da proposta mais vantajosa ao afastar possíveis interessados pelo que sugeriu a expedição de medida cautelar para suspender as exigências indivíduas foi feita a medida cautelar e foi cumprida foram feitas as devidas retificações dos editais de licitação pelo então secretário o senhor Gemil Salim de Abreu Júnior ocasião em que solicitou a suspensão da cautelar e a continuidade dos certames tendo o Ministério Público de Contas sido favorável ao pleito por meio do acordo de 10.289 restou decidido pelo perseguimento dos pregões 154, 160 e 242 bem como encaminhamento a DAF para acompanhamento da fiscalização dos processos licitatórios os pregões presenciais 154 e 160 ou seja Alto Acre e Juruá eles acabaram inabilitando os proponentes e foram encerrados e não prosperaram com relação ao Vale do Purus Santa Rosa Sena Madureira e Manoel Urbano este contrato foi feito no pregão 242 e aqui se verificaram então na análise deste pregão que continuou no processo se verificaram algumas falhas ou irregularidades uma realização de despesas sem prévio empenho pagamento maior que o praticado no mercado tendo em vista que foi utilizado o contrato do Vale do Purus para fazer serviço em Rio Branco ausência de informação dos seus dados no licor então essas foram as três falhas aí então acompanhadas pela DAF corretamente ao longo da execução deste contrato o Ministério Público de Contas por meio de sua ilustre procuradora doutora Ana Helena de Azevedo Lima manifestou-se escolhas 345 a 348 dos autos corroborando com o entendimento exposto pela técnica no sentido de aplicar multa ao seu gemio Salim de Abreu Júnior dosada a critério plenário em razão das graves infringências às normas legais é o relatório excelência a palavra sua excelência o procurador para sua manifestação obrigado seu presidente conforme se ouviu a análise técnica notícia a realização de despesas sem prévio empenho não inclusão de despesas em restos a pagar o pagamento a maior do que o praticado no mercado tendo em vista que o serviço foi contratado para a regional do Porus executado do município de Rio Branco senador Guilmar ausência de informações no sistema Alicom do nome dos gestores e dos fiscais dos contratos números 549 e 550 de 2017 e ainda o atendimento a unidade de saúde hospital mario monte SASMAC SASMC e hospital Ari Rodrigues que não constam no pregrão e manutenção de equipamento um grupo gerador que não consta dos itens licitados os autos foram enviados ao MPC a ocasião em que solicitamos antes do pronunciamento de mérito a citação do responsável para que apresentasse defesa com efeito foi citado para defesa o senhor Gemil Salim de Abreu Júnior secretário de saúde à época que aproveitou tempestivamente a oportunidade e acostou a defesa de folhas 281 a 289 o relatório complementar de análise técnica acatou a justificativa referente aos índices 1, 2 e 4 entretanto verificou permanência das demais irregularidades pelo que sugeriu a aplicação de multa ou responsável o processo foi novamente encaminhado ao MPC em 12 de março de 2019 do exame das peças constantes dos autos verifica-se que a Secretaria de Estado de Saúde cancelou os empenhos referentes ao atendimento entre as unidades que não estavam previstas e a manutenção do grupo gerador que não estavam contemplados no pregão senão das falhas 1 e 2 constata-se ainda que a área técnica catou a justificativa referente ao item 4 não inclusão da despesa e resta a pagar tendo em vista que a falha decorreu da emissão tardia do empenho por outro lado verifica-se que a CESAC realizou despesas sem breve empenho contrariando o disposto no artigo 60 da lei 4.320 barra 64 o argumento de inexistência de dotação orçamentária por si só não justifica a realização dessas despesas ademais vislumbra-se que a empresa contratada para prestar manutenção preventiva e correntiva de equipamentos hospitalares executou serviços em locais diversos daqueles estabelecidos no termo de referência anexo 1 do edital desrespeitando o princípio da vinculação ao instrumento convocatório estabelecido pela lei 8666 de 93 além disso registra-se que o contrato formalizado com a administração está divergente da minuta do contrato constante do edital anexo 8 o que não deve ocorrer sob pena de caracterizar burla ao processo licitatório por fim verifica-se a ausência de informações no sistema licondo os nomes dos gestores e fiscais dos contratos números 549 550 barra 2017 o que demonstra em tese que os mesmos não foram devidamente acompanhados e fiscalizados por um representante da CESAC especialmente designado conforme estabelece o artigo 67 da lei das licitações de contratos antes exposto este MPC acompanha o entendimento da área técnica encopinando pela aplicação de multa ao senhor Gemil Salim de Abreu Júnior secretário a época dosada a critério do plenário em razão das graves infligências das normas legais verificadas nos autos consoante disposto no inciso 2 do artigo 89 da lei orgânica deste tribunal este é o parecer da lava da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima a palavra sua excelência o relator para o seu voto obrigado excelência excelência então nos três itens que sobraram no final corretamente da instrução nós temos um com relação a despesa sem breve empenho e aqui não há o que discutir o próprio gestor ele é confesso ele dentro dos autos ele diz assim olha eu fiz a despesa eu precisei fazer a despesa e eu não peguei no bolo porque não tinha então ele ele não se preocupa em dizer que olha não tinha nota fiscal havia uma não liquidação da despesa não então ele confessa que realmente não havia mais bolo não empenhou então por isso aqui sim aqui caracterizada a despesa sem empenho porque ele no exercício não tinha bolo e fez a despesa e aqui discordando um pouco da área técnica aqui eu tenho resta a pagar sem cobertura financeira porque quando eu contabilizar se ela existiu eu tenho que contabilizar no exercício e quando eu corrigir o balanço eu tenho resta a pagar sem cobertura financeira então aqui eu tenho o crime do 359C do código penal ok então resta a pagar sem cobertura financeira porque ele reconhece que existia a dívida reconhece que ela estava reconhecido que ela efetivamente deu e que ele só não processou porque ele não tinha bolo mais para cortar para fazer o empenho então essa era uma falha e por isso então no outro ano a seguir ele vai e faz lá o reconhecimento de pagamento mas reconhece que tinha condição de ter feito no ano anterior se ele tivesse bolo para cortar pagamento é o maior praticado e aqui há uma irregularidade há um edital com o objeto definido de que os serviços são para ser praticados no vale do porus foi alterado o contrato em desacordo com o edital e quando se faz o pagamento a Rio Branco se faz baseado numa alteração no contrato que está em desacordo com o edital e aqui coerente está a instrução porque se eu pudesse permitir que o serviço fosse em Rio Branco algumas outras empresas teriam entrado no certame porque as empresas pequenas não querem trabalhar fora de Rio Branco elas não tem estrutura não tem locomoção não tem efetivo lá então quando eu digo essa licitação é para ser na Madureira e eu dou o serviço em Rio Branco eu estou inclusive cerceando a competição e aqui efetivamente isso ocorreu peca área técnica onde quando ela diz que não consegue apurar o dano claro no mínimo se não eu tenho a diferença de translado e de estadia claro mas não tem dano apurado na instrução mas que pecuária técnica e o último item o de informação no LICOM que também não veio não foi colocado então assim é pertinente o relatório está coerentemente colocado está definido então nesse sentido em função destas falhas uma vez que não está apurado o dano mas diante das irregularidades pela aplicação de multa uma vez que é também na área licitatória e aqui nós temos aplicada a multa máxima pela aplicação de multa no valor de 14.280 reais surge em mil salindo em abril e junho antes de infringência às normas legais e após pelo arquivamento dos autos é como voto senhora em votação conselheiro José Augusto como foi conselheiro Valmir Ribeiro voto com o relator excelência e perdão aqui acabei pulando e a nova conselheira do CTM tem a comunicação pelo pelo 359C ao 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 Ministério Público e a comunicação ao representante ao ao do 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 com as recomendações conselheiro Ronaldo Polanco senhor presidente eu apenas eu retiro a recomendação ao Ministério Público em razão do que seria até interessante uma um diálogo do tribunal junto com o Ministério Público porque eles encaminham isso para os delegados fiscalizarem e isso não gera nada sabe tem que ser um fato muito concreto assim para a situação foi resolvida aqui só para criar mais mais papel aquele bicho que cresceu e depois não conseguia o Estado cresceu de tal forma e depois não consegue se mexer começa a comer o seu próprio rabo é essa situação aqui a gente cresce cresce e aí manda lá tem instituições que falam mas não dá nada eu já tive oportunidade de conversar com o pessoal do Ministério Público os delegados conversam podem conversar isso aqui eles mandam para a delegacia quem fiscaliza o delegado não sabe não tem estrutura lá então não não gera nada eu retiro a parte e acompanho o seu voto conselheira Dulcinea conselheira Maria de Jesus o pai relatou por unanimidade no seu voto conselheiro relator vencido em parte o novo conselheiro Ronaldo Polanco divergindo em parte pelo não encaminhamento ao Ministério Público passamos ao processo agora 22.757 que continua como relator a sua excelência conselheiro Antônio Jorge Malheiro obrigado excelência tratam agora os autos de uma inspeção realizada pela terceira inspetoria para levantar informações das entidades indiretas em situação de inatividade ou deficitárias ainda no exercício de 2015 foi visitado e muito bem acompanhado as entidades da Credata Banac Cajeac Sila Codizac Colonac Sanac Ematé Federação Desenvolvimento de Recursos Humanos e do Esporte Fumbesa Coab e Fades aquelas entidades em fase de extinção foi verificado que em sua maioria estão com as atividades paralisadas não se prestando mais ao cumprimento de seus objetivos institucionais que possuem passivos trabalhistas elevados fiscais despesas com quadro pessoal tanto efetivo quanto em comissão sem atribuições específicas sem conhecimento às vezes até dos locais de lotação até mesmo por inexistência de espaços que comportam a totalidade dos servidores pertencentes às suas folhas de pagamento e alguns ainda estão à disposição de outras unidades da administração estadual no exercício de 2015 foram gastos 59 milhões de recursos do Tesouro sendo que apenas 15% foi para amortização o restante foi para folha foi foi feito acompanhamento em loco e a secretaria adjunta de supervisão das empresas públicas foram trazidos dados ainda em 2016 que ratificavam a inoperância dessas entidades e o comprometimento deste elevado valor com a folha de pagamento sem um bom retorno em 2016 agora não foram mais 59 milhões mas foram 63 milhões e estas empresas têm 1.194 servidores nesta visita apenas 270 estavam lá 1.194 1.200 270 estavam lá então 930 a DAF não conseguiu encontrar por fim a análise apontou a completa descaracterização da CAGEAC e da IMATÉ com ações executadas hoje pela CEAPROF funcionários da CAGEAC e IMATÉ que também estão na CEAPROF ainda bem que esses estão lá porque os outros acabavam não tendo uma atividade que fosse visível aos olhos da inspeção foram realizadas diversas notificações aos gestores responsáveis pelos órgãos tendo fornecido informações eles realmente coitados numa situação também constrangedora sem saber muito bem para onde vai e para onde vem concluiu a área técnica corretamente diante deste espelho correto que isto seja um relatório assim encaminhado tanto ao governo do estado quanto à assembleia legislativa é um espelho realmente bom acredito que não nos cabe muito dizer exatamente o que fazer ou não porque aí é um ato discricionário mas nos cabe apresentar e mostrar e aqui então nós estamos apresentando um relatório razoável com relação a isso onde há situações numa época de crise que podem ser contornadas e melhoradas e o dinheiro poder ter uma utilidade maior para o estado o doutor que se pronunciou no processo é o relatório excelência com a palavra sua excelência o relator para o seu voto para o seu parecer obrigado senhor presidente inicialmente eu queria louvar a iniciativa da corte em autuar e registrar esse processo para apurar essa situação foi uma iniciativa da DAF que fez um levantamento nas prestações de contas de vários exercícios mais de 10 anos 18 anos em que se arrastam essas empresas em liquidação e extinção e não se chega a ter o levantamento noticia que as entidades Acredata Banacre Cageacre Sila Codizacre Colonacre Sanacre Ematé Fundação de Recursos Humanos da Cultura do Desporto Fumbesa Coab e Fades encontram-se em sua maioria com as atividades fins paralisadas não se prestando mais ao cumprimento de seus objetivos institucionais possuem elevados passivos trabalhistas e fiscais e um quadro de pessoal tanto efetivo quanto em comissão sem atribuições específicas sem comparecimento aos locais de lotação até mesmo por inexistência de espaço físico que comporte a totalidade dos servidores pertencentes às suas folhas de pagamento ou à disposição de outras unidades da administração estadual noticia que no exercício de 2015 tais entidades consumiram R$ 59.146.320 e 63 centavos do recurso do Tesouro Estadual sendo que dessa quantia apenas 14,96% destinaram-se a amortização de dívidas o restante 85,04 foi destinado ao pagamento de pessoal em cargos e despesas de manutenção sem qualquer benefício público em razão da inatividade dos fins institucionais após a instrução preliminar com visita in loco em todas as entidades catalogadas aplicação de questionário bem como na secretaria adjunta de supervisão das empresas públicas vejam só não bastam essas empresas existirem e estarem inoperantes ainda se criou uma secretaria para supervisioná-las colocando como secretário o gestor de cinco dessas unidades muito bem foi acostado o relatório de folhas 31,77 com os dados agora do ano de 2016 os quais ratificam a inoperância dessas entidades o comprometimento de mais de 80% do total dos recursos despendidos com a folha de pagamento e encargos a eternização do processo de liquidação e extinção das referidas empresas que já se arrasta por mais de 18 anos tem caso de 30 anos a criação da secretaria adjunta de supervisão das empresas públicas com finalidade sobreposta das chefias das entidades que supervisionam e sem nenhuma atividade desenvolvida no exercício bem como com o provimento de cargos não previstos e não criados em lei criaram a secretaria mas não criaram a estrutura mas nomearam os cargos que não existem em 2016 presidente e diretores em 2016 foram despendidos só com a folha de pagamento dessas entidades agora não foi 59 foi 62 milhões 728 mil 838 reais e 12 centavos dos recursos do tesouro como noticiado do relatório para o pagamento de 1.194 servidores dos quais apenas 270 estavam presentes nas respectivas entidades nos dias da inspeção a área técnica fez um relatório para cada servidor responder o que fazia e o que estava fazendo ali então eles diziam a maioria que estava ali aguardando a aposentadoria os que estavam 270 porque os outros não estavam lá e numa salinha de 15 metros quadrados tinha 200 servidores então nem que estivesse ali cabiam perfilados um do lado do outro por fim a análise apontou a completa abre aspas descaracterização antes desse episódio eu fui a uma solenidade de formatura e vi um cidadão e aí soube que trabalhava na nossa secretaria só que ele estava há três anos em casa porque disse que não ia mais não tinha o que fazer estava esperando a hora de aposentar lá a descaracterização da CAGEAC e da EMATER cujas ações são executadas para cumprir o planejamento da CEAPROF ainda bem que trabalha ou seja os funcionários da CAGEAC e da EMATER atuam coletivamente em prol da CEAPROF numa simbiose onde a separação dos trabalhos não é nítida os técnicos que foram fazer a fiscalização eles pediram a chefe do setor de pessoal para dizer olha quem é da onde e aí ela também não sabia ele chegava na sala e disse levanta a mão quem é da EMATER aí naquele dia aplicava o castionário para a EMATER no outro dia levanta a mão quem é da CAGEAC quem é da CEAPROF porque nem eles mesmos sabem quem são esses servidores muito bem durante a fase do contraditório foram citados o senhor Sebastião Afonso Viana Macedo governador do estado e respondeu o senhor Joaquim Manuel Mansur Macedo secretário da fazenda o senhor Gabriel Maia Géu secretário de estado de desenvolvimento social Marco Antônio Brandão Lopes secretário de educação João Talmaturgo Neto da CEAPROF Janaína Guedes Bezerra Dourado da habitação Atila Pinheiro de Souza de infraestrutura João Pereira da Costa adjunto secretário de supervisão das empresas públicas a senhora Maria Lídia Soares de Assis liquidante do Banac e a senhora Savana Leite de Sapaulo secretária de estado de gestão administrativa desses o senhor Joaquim Manuel Mansur Macedo e Marco Antônio Brandão Lopes não apresentaram qualquer justificativa a senhora Savana da SGA comprovou que a secretaria não tinha vinculação não estava vinculada a nenhuma dessas empresas então ela foi excluída do processo a senhora Maria Lídia Soares de Assis do Banac foi a única que apresentou uma gestão satisfatória pela análise técnica porque ela conduziu o trabalho com responsabilidade mostrando que os dados se são satisfatórios estão adequados saiu daquela estrutura gigantesca do Banac alugou uma salinha e só fez isso porque tem muito documento que ainda tem que ser mantido porque são documentos bancários são documentos fiscais com uma estrutura mínima é só ela que recebe como procuradora não como diretora não tem um monte de diretores ganhando acima de 19 mil reais não tem carros em comissão não tem estagiário é uma estrutura enxuta mínima adequada e o processo está andando e o Estado não está tendo prejuízo então ela ela as razões foram acatadas e eventual controle ou a diferença de controle que foi encontrada ela implementou ainda durante a instrução e comprovou isso em suas conclusões a área técnica pugna pelo encaminhamento do presente trabalho ao governador e à Assembleia muito bem em verdade como se observa do que acima foi relatado cerca de 80% de todos os recursos despendidos com essas entidades refere-se a despesa de pessoal em cargos onde se registra significativa quantidade de cargos em comissão ganhando elevados salários sem que este exerçam atribuições que justifiquem as suas existências os diretores os presidentes das entidades quando iam responder o seu relatório sobre o que faziam eles chamavam lá o chefe da contabilidade ou o estagiário para dizer o que é que eu faço aqui aí eles é que diziam o que é que ele fazia porque ele ia lá às vezes assinar um documento mas não sabe o que faz eu encontrei um desses diretores em Boca do Acre fazendo uma peregrinação por uns ramais por uns seringais e ele disse que não sabia onde era a secretaria que trabalhava ganhando registro que 77,38% do total da despesa pessoal constante da folha de pagamento não estavam presentes nas repartições no dia das inspeções em suma em 2016 mais de 60 milhões de gastos de recursos do tesouro sem cumprimento de uma finalidade pública em razão dessa inatividade institucional ou da na realização de trabalho nenhum pelos servidores que estão sendo pagos com esse recurso e aí é que eu entendo que há prejuízo ao erário público porque toda despesa pública ela tem que ter uma finalidade pública e essa não tem se essas pessoas estivessem trabalhando em alguma repartição pública cumprindo a missão institucional do poder público trabalhando dando expediente fazendo atribuições justificaria mas nesse caso não elas 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 não prestam nada e esse recurso está simplesmente saindo pelo ralo evidentemente tal situação configura dano ao erário público que arrecada os tributos estaduais e não os aplica em favor da sociedade que os paga além disso também está caracterizada a omissão dos gestores públicos porque são 18 anos na maioria mas tem casos de 30 anos em que a gente reitera essas justificativas a notificação do governador notificação da assembleia eu mesmo estou cansado de fazer essas sugestões e as decisões do planário acompanham esse entendimento e nada se faz porque nós não temos imposição sobre o poder legislativo para poder legislar em determinadas situações mas sobre o gasto público considerando sobre dano em razão dessa dessa inoperância e a não adoção de atividades a gente tem porque onde está o recurso público nós temos competência e esse recurso não tem retribuição em serviço público em verdade se os recursos gastos durante todo esse período fossem direcionados ao equacionamento das dívidas existentes quer dizer apenas 15% vai para as dívidas a gente teria pago isso há mais de 20 anos não estaria se prolongando desse jeito então é uma é uma é uma sangria é é um dano é recorrente bastava direcionar esse recurso para pagar a dívida né melhor seria e aí a nossa sugestão melhor seria se o Estado já tivesse incorporado ao quadro de pessoal o seu quadro de pessoal os servidores remanescentes dessas entidades realocando-os onde pudessem desenvolver efetivamente suas atividades ou seja onde houvesse a contraprestação de serviço público finalístico para justificar os salários que recebem e assumisse assumisse porque o tesouro é que vai assumir de qualquer forma é estar assumindo o tesouro ele diz que não paga às vezes porque não tem recurso e o tesouro não repassa é o tesouro que vai pagar então o tesouro assume direto ao invés de 100% vai pagar 15% e já quita isso aí né as dívidas dessas entidades é a conta do tesouro que é quem efetivamente terá que pagar as futuras médias abstendo-se de tomar essa providência e deixando a situação como está perpetua-se a sangria aos cofres públicos com dano passível de quantificação a cada exercício era 59 milhões em 2015 62 milhões em 2016 quanto é que está agora em 2019 além de configurar omissão dolosa que podem ser já a conduta de improbidade administrativa a critério e a juízo do Ministério Público competente para a matéria antes exposto este Ministério Público de Contas opina pela comunicação do apurado aos gestores das entidades analisadas aos secretários de cada uma das pastas que estão vinculadas a essas que supervisionam essas entidades ao atual governador e atual Assembleia Legislativa do Estado bem como aos Ministérios Públicos Estadual e Federal para as providências que entenderam é adotar a bem da administração e do erário bem como dos acompanhamentos e responsabilizações pertinentes este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros uma palavra senhor silêncio o relator para o seu voto obrigado excelência então nessa mesma linha e estando todos de acordo todos temos a mesma opinião a mesma situação se vislumbra realmente uma baixa eficiência como em outras situações em outros locais mas ao mesmo tempo temos que respeitar a legalidade de algumas situações que estão pactuadas como concurso a contratação dos servidores direitos que tem que ser respeitados e aqui então cabe apenas uma locação e portanto uma recomendação então nesse sentido acompanhando todo esse entendimento voto que seja dado conhecimento do presente processo ao excelentíssimo senhor governador do Estado Acre assembleia legislativa do Estado aos atuais gestores das entidades auditadas e secretários ao ministério público estadual encaminhando-se cópia dos relatórios técnicos folhas 31 a 77 do volume 1 e 406 a 419 do volume 2 para ciências e providências que entenderem pertinentes recomendando a realocação de servidores destas empresas em outros setores e órgãos do governo e a redução das despesas de sua manutenção até pagamento das dívidas negociadas e extensão das mesmas após e portanto feita a realocação de servidores e não havendo mais necessidade das mesmas hoje é preciso ser no PJ então hoje não podem ser extintas mas depois que isso acontecer pode ocorrer mas a realocação pode e a redução de despesas também que seja feito acompanhamento pela DAF da situação das entidades fiscalizadas no presente processo e aposto pelo arquivamento dos autos e como voto em votação o conselheiro José Augusto eu não tenho nenhum conhecimento eu como costumou dizer o nobre conselheiro André Malheiro da Atavênia se fosse só os servidores que inclusive tem um monte irregular eu quando presidente do tribunal fez um levantamento 11 mil e qualquer coisa estão nessas empresas aí e esse tribunal reclamando isso há 30 anos não são 18 20 anos não essa situação e se fosse só o pagamento se fosse só o pagamento do servidor coitado enfim que tem alguns legais anteriores a condição de 88 tudo bem e quem pagou todo esse comissionado 19, 21 mil reais desse pessoal aí inerte eu acompanho na íntegra o parecer ministerial que é o mesmo entendimento do nobre relator conselheiro José Augusto Valmir Ribeiro desculpa Valmir Ribeiro eu acredito que o parecer do ministério público de contas o conselheiro Antônio Jorge Malheiro colocou no voto dele só não está a comunicação do ministério público federal com exceção quer dizer com exceção do ministério público federal então eu não tenho porque eu acho que está perfeito e eu voto com o conselheiro relator Antônio Jorge Malheiro conselheiro Ronaldo Polanco senhor presidente tem uma discussão interessante aí no meio dos economistas que é sempre se tem uma agenda perdida com relação aos processos micro econômicos nós nunca conseguimos assim para as pequenas e médias empresas micro empresas definir quando elas estão no final não dão mais nada faliram é um é um processo muito longo para para você encerrar uma empresa esse é um desafio grande que o país tem a gente não consegue definir em que momento encerra uma empresa aí por isso que o pessoal diz é uma agenda perdida ninguém quer discutir isso é igual eu acho que isso aqui é uma agenda perdida ninguém quer discutir é bom que o tribunal coloque na mesa tem profissionais juristas contadores do ponto de vista econômico é inviável quem está crescendo com usando o Estado não está criando mais monopólio não está criando mais monopólio cria várias empresas por exemplo aqui os asiáticos quando vão tratar sobre a questão agrícola vamos botar aqui um exemplo que é a Sensu a Sensu tem um monopólio da limpeza de Rio Branco aí eles terceirizam se fosse numa região asiática ninguém era monopólio são 10, 20 empresas públicas que vão concorrer entre elas elas se tornam eficientes a nossa ineficiência está na lógica do nosso regamento dessa agenda perdida que ela afeta tanto a economia privada quanto a economia pública e aqui a gente se dá a liberdade e todo mundo é ineficiente é isso é aquilo mas nós não damos as saídas corretas no tempo certo usa a lei para fazer agir dessa forma e de outra a urbanidade vai embora e nós não temos saída ontem eu estava assistindo o depoimento do ministro da educação no congresso nacional eu fiquei pensando essa é a nossa lógica é você colocar pessoas assim às vezes muito despreparadas para enxergar o conjunto do do país da nossa realidade contemporânea eu acho que o relatório foi foi fundamental o conselheiro José Augusto sempre levanta esse assunto o Valmir que são mais tem uma vivência mais longa na gestão pública estadual mas eu vejo que as saídas existem mas a gente tem que sentar e pensar de forma bem eu poderia dizer assim bem operacional isso aqui não é mais viável essa agenda tem que ser tem que ser atual contemporânea porque ela está atrapalhando o é 60 e poucos milhões que se gasta por ano é o e ela vai crescendo conforme o governo o próximo governo vai estar na mesma situação porque ninguém quer enfrentar um desafio desse perda de o político mede sempre a sua a sua aceitação e tal mas se tivesse uma lógica em que não que fosse rápida se a gente não faz para o setor privado imagina para o setor público numa região que a nossa democracia não permitiu ainda a gente superar o populismo eu acho que tem mais lógica que é manter essa estrutura com o populismo político do que com a visão de você ter um estado eu fui deputado quantas vezes foi questionado lá esses assuntos na assembleia legislativa mas pouca gente tem a coragem de enfrentar e quando enfrentamos enfrentamos já chamando o outro disso daquilo e não vamos para um bom diálogo de maturidade eu eu vou acompanhar ainda bem que ele não manda para o ministério público federal mas isso aqui é uma agenda local sabe está perdida está botamos na mesa vamos avançar e ver de que forma a gente tira e não gasta esses 60 milhões por ano anuais gasta 10 15 já sobra 45 para aquilo que a gente mais precisa que é investimento se a gente pudesse aqui a gente faz agenda para outras coisas porque não podemos fazer uma agenda com o executivo que estava lá hoje que está precisando de caixa para ver de que forma a gente encerra isso aqui as medidas sugeridas pelo nobre procurador são importantes pelo relator e a gente dá um basta nisso e a agenda deixa de ser perdida para ser uma agenda viva e que a gente supera excelência só complementando existe uma empresa que está aqui dentro desse bolo aí da sua idade com diretor receito ganhando 19 mil reais outro dia da sua idade chama-se Codisacto pode procurar que está lá que é isso 50 anos acompanhe o entendimento do conselheiro Malheiro então conselheira docineia senhor presidente é muito interessante esse trabalho faltou nele dizer que é uma herança de muitos anos atrás de mais de 30 anos atrás que foi entregue e que não é uma medida fácil de resolver eu li todo o relatório da análise técnica e entendi também a sugestão final do relatório como medida correta que é o encaminhamento exatamente ao poder legislativo e ao poder executivo e esse é o meu voto acompanhando o relator porque nele não vi nenhum crime definido para justificativa de remessa ao ministério público então nesse sentido eu voto com o relator sem a remessa ao ministério público conselheira maria de jesus acompanha o relator excelência então conselheiro malheiro conselheiro valmi dulce polanco e maria de jesus todos acompanharam o relator vencido em partes o nobre conselheiro josé augusto divergiu em parte o conselheiro josé augusto que encaminhou o ministério público por maioria em termos do voto do conselheiro relator passamos ao processo agora 21.849 suspendo vamos invertir a pauta dada a ausência temporária do nobre conselheiro ronaldo polanco e passamos ao processo 24.671 24.671 que tem como retor do nobre conselheiro a Dulce Neber e isso senhor presidente esse processo ele se faz necessário ser retirado de pauta tendo em vista os erros na publicação em que a denunciada aparece como denunciante e o denunciante aparece como advogado então nesse sentido senhor presidente eu retiro esse processo de pauta pois não nobre conselheiro retirado de pauta e peço a secretaria das sessões que seja corrigido passamos ao processo 21.697 que continua como relator a nobre conselheira do Sine a Benício obrigada excelência trata-se os autos de tomada de conta especial instaurado consoante o determinado pelo acordo número 9.261 de 13 de 8 de 2015 para apurar o saldo financeiro do exercício de 2011 da prefeitura municipal de Manoel Urbano tendo em vista que não houve o envio do respectivo balanço e a conciliação bancária apresentada possuía inconsistências após a distribuição dos autos em 24 de 2016 e posterior envio a DAF a segunda inspetoria se manifestou pela citação do então atual gestor pela ausência de resposta à diligência realizada do senhor Francisco Sebastião Mendes foi determinada expedição de ofício ao senhor Alianut Silva então prefeito de Manoel Urbano que encaminhou o expediente informando sobre a necessidade de um prazo maior para fornecimento dos documentos solicitados quais sejam os balanços patrimonial e financeiro relativos a 2011 bem como a conciliação bancária com os respectivos extratos bancários embora concedidos mais de 30 dias nada foi apresentado tendo sido determinada a realização de inspeção objetivando instruir o feito e solicitada a autuação de processo autônomo para apurar a conduta do então gestor a DAF se manifestou pela segunda inspetoria pela aplicação de multa ao senhor Francisco Sebastião Mendes e a determinação autua ao prefeito municipal que promovesse as ações necessárias para a perfeita evidenciação do saldo financeiro nos balanços financeiro e patrimonial do exercício de 2018 deixei de determinar a citação do ex-gestor tendo em vista que a ele já foi aplicada a multa pela não apresentação do balanço financeiro da unidade consoante o item 2 alinhado ao acordo 9.261 de 2015 e considerando que já houve decurso de mais de 5 anos da apresentação da prestação de contas da prefeitura de Manoel Urbano relativo ao exercício 2011 folha 52 e 53 remetidos os autos ao ministério público de contas o lixo procurador-chefe doutor Sérgio Cunha Mendonça se manifestou as folhas 55 e 58 pela citação do senhor Francisco Sebastião Mendes para devolução do montante de 339.527 reais e 41 centavos referente ao saldo financeiro não comprovado em despacho de folha 52 e 53 esclareci que a presente tomada de contas especial foi instaurada em razão do responsável não ter encaminhado o balanço financeiro relativo a 2011 e apresentado conciliação bancária com inconsistências e salientei que ao fim da instrução não havia sido possível definir o saldo do exercício muito menos se havia ou não valores a devolver tendo em vista que o mencionado balanço não foi apresentado assim como os extratos e conciliações bancárias ressaltei por fim que a quantia mencionada pelo parquê corresponde na verdade ao saldo a compensar folhas 206 e 217 dos autos originários e que ocorreu ao longo do exercício seguinte folhas 60 e 61 encaminhados os autos novamente ao Ministério de Contas em manifestação subscrita o senhor Luiz Procurador Chefe doutor Sérgio Cunha Mendonça pronunciou-se a folha 63 é o relatório senhor presidente uma palavra sua excelência ao procurador para sua manifestação obrigado senhor presidente bem relatado o processo e essas são as considerações do parquê opinamos pelo arquivamento dos autos é o parecer da lava do procurador Sérgio Cunha Mendonça uma palavra sua excelência relatora para seu voto posto isto o voto pela extinção do feito sem resolução de mérito nos termos do artigo 485 quarto do novo código de processo civil aplicável subsidiariamente conforme estabelecido no artigo 172 do regimento interno desta curso de contas e após formalidade remessa dos autos ao arquivo é como voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros em votação conselheiro José Augusto na íntegra relator senhor conselheiro Valmir Ribeiro a cumprir o voto senhor presidente conselheiro Antônio Malheiro excelência um prêmio para a defesa porque ela deu um nó na DAF porque o que o Acorno pedia era o saldo financeiro e saldo financeiro eu não olho em balanço eu olho no caixa ora como nós temos feito nos processos que não tem prestação de contas nós somamos o FPM não preciso de nenhuma informação do gestor com o ICMS não preciso de informação do gestor com o IPVA não preciso de informação do gestor e aqui eu retiro as informações que ele me disser e eu verificar que foram pagas se ele me não me disser nada não foi pago nada então como é que eu não sei qual é o caixa foi pago então a DAF tinha que fazer o caixa como? entradas menos despesas que ele apresentar ou que eu reconheço como feitas me dá o saldo que tinha que existir provavelmente um saldo maior que o real mas aí o gestor correria atrás para demonstrar qual é o saldo verdadeiro e na realidade ele deu um nó na instrução a instrução não conseguiu achar o saldo e com isso nós estamos distinguindo o processo e como é 2011 deu o voto com a nobre relatora como era em 2011 conselheiro ronaldo polanco conselheira maria de jesus acompanha relatores aprovado por unanimidade os termos do voto do conselheiro relatora depois do nó foi dado eles foram como era em 2011 eles foram e o que eles e continua com a palavra com o processo 23 740 nova conselheira do cine obrigada excelência trata-se os autos de processo autônomo instaurado em respeito ao acordo número 10.181 de 23 de 2 de 2017 para verificar como se deu em 2012 a retenção e consequente repasse da contribuição previdenciária ao instituto nacional do seguro social uma vez que foi constatado pela área técnica por meio do anexo 11 folha 61 dos autos originários e por meio do CAPC que as despesas do executivo municipal de Sena Madureira a título de obrigações patronais atingiu o montante de 793.302 reais e 97 centavos valor incompatível ao despendido com a folha de pagamento dos servidores municipais que atingiu o somatório de 20.709.239 reais e 39 centavos após a distribuição dos autos em 25.05.2017 e retificação em 30.06.2017 e posterior envio a DAFO a segunda inspetoria se manifestou pela citação do atual gestor municipal pela ausência de resposta à diligência realizada e do senhor Nilson Roberto Ariel de Almeida as folhas 37 e 39 foi determinada expedição de ofício ao senhor Osmar Serafim de Andrade atual prefeito de Sena Madureira que encaminhou expediente informando que não havia demonstrativos das retenções previdenciárias realizadas em 2012 folhas 43 e 47 retornando os autos a DAFO e após a realização de diligências a segunda se manifestou pelo arquivamento tendo em vista que além da inexistência de documentos não há autuação por parte da Receita Federal do Brasil acerca da matéria já houve o decurso de muitos anos desde o exercício apreciado e os históricos dos empêndios do referido período revelam que não houve o pagamento de juros ou multas em razão de atraso no recolhimento da contribuição previdenciária folhas 58 e 77 Ministério Público de Contas em manifestação subscrita por seu Luiz Procurador-Chefe doutor Sérgio Cunha Mendonça pronunciou-se pelo arquivamento do feito folha 83 e 84 até o relatório senhor presidente com a palavra sua excelência procurador para sua manifestação Obrigado senhor presidente conforme se ouviu o processo visa por a responsabilidade do gestor para verificar como se deu no exercício de 2012 a retenção e consequente repasse da contribuição previdenciária ao Instituto Nacional de Seguridade Social após diligências reiteradas junto à Receita Federal a DAFO concluiu que não era possível fazer essa apuração que não havia elementos não tinha como chegar a esses valores não tinha como chegar a essa informação ante a impossibilidade de apuração do motivo que deu causa a abertura do presente feito em razão da falta de informações necessárias da sua instrução e a impossibilidade de consegui-las estamos diante de uma das causas de ausência de desenvolvimento válido e regulado do processo razão pela qual o Ministério Público de Contas opina pelo seu arquivamento é o parecer da lava do procurador Sérgio Cunha Mendonça com a palavra sua excelência relatora para seu voto obrigada excelência trata-se os autos de processo autônomo instaurado em respeito ao acordo número 10.181 2017 para verificar como se deu em 2012 a retenção e consequente repasse da contribuição previdenciária ao Instituto Nacional do Seguro Social pelo Executivo Municipal de Sena Madureira a pontuária técnica a impossibilidade de instrução do feito considerando que conforme esclarecido pelo senhor delegado da Receita Federal do Brasil não há nenhuma fiscalização em andamento acerca da matéria e que o levantamento solicitado por esta corte demandaria dedicação exclusiva por longo período pelos servidores porventura designados e que são poucos na delegacia em Rio Branco folha 74 e 77 a DAFA ainda ponderou que se trata do longínquo exercício de 2012 de modo que eventual inspeção não teria êxito que pelos empenhos analisados relativos a 2012 nada foi localizado quanto ao pagamento de juros e multas acerca do atraso ou não o recolhimento da contribuição previdenciária desse modo observa-se cabível o arquivamento do feito posto isto o voto pela extinção sem resolução de mérito nos termos do artigo 485 4º do novo código de processo civil aplicável subsidiariamente conforme estabelecido no artigo 172 do regimento interno desta corte de contas e após a formalidade obrigatória remessa dos autos ao arquivo é como voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros em votação conselheiro José Augusto com a relator conselheiro Valmir Ribeiro com o voto seu presidente conselheiro Antônio Malheiro com o voto conselheiro Ronaldo Polanco senhor presidente eu estava olhando esse voto aqui eu fiquei pensando o governo federal quando quer emitir quer fazer o investimento ele emite títulos pega o recurso do público e faz o investimento nos municípios deixa de pagar os encargos e faz os investimentos só que isso gera uma despesa muito maior para o município daí que eu tenho insistido essa semana eu reuni com o nosso chefe da informática eu quero ver porque que o lançamento da folha de pagamento não é não dá para perceber essas coisas se você lança a folha pelo global vê o líquido vê a parte patronal vê a parte dos encargos trabalhistas FGTS PIS e vai detalhando o lançamento não é feito assim me parece não é feito assim então que contabilidade eu sei lá se eu aprendi errado ou na empresa privada onde eu fiquei um tempo ajudando na contabilidade eles fazem errado porque qualquer qualquer despesa tem essa característica é um ou é um valor folha de pagamento adverso e o adverso vai detalhando lá o que que é o que que é um um pagamento sei lá quem tem às vezes um uma uma pensão para pagar entra até naquilo naquilo ali pode ser até vai lá para os é mas aí nós não temos esse esse controle contábil eu eu vou essa semana marquei segunda-feira lá já falei até com o GU para ver se a gente entra nesse detalhe sabe porque é não está tendo investimento em razão de pagamentos muito elevados o financiamento do do privado está sendo por dentro do orçamento a gente tem que entrar nesse se a gente acompanhar minimamente a dívida pública dos dos municípios a gente daria uma contribuição assim muito forte para que o gestor tomasse cuidado a gente podia botar um marco eu sempre discuto vamos botar um marco o mês de maio será o marco para trás não vamos olhar mas daqui para frente quem executar a sua folha de pagamento não fizer os recolhimentos trabalhistas e previdenciários vai ter responsabilidade não vai ficar esperando um refis da vida né para e aí fim ainda tendo esse essa despesa que a receita vai lá e morde lá na hora que a a receita a super receita morde a entrada eu eu lamento que a a a receita federal não tenha pessoas isso não esteja é já de forma virtual né disponível todo na forma digital e temos que acompanhar o Ministério Público e a nobre relatora mas é lamentável acompanhe conselheira Maria de Jesus acompanhe a relatora por unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora é que agora continua com o processo 23.747 seu presidente é de igual modo ao primeiro esse processo também ele precisa ser retirado de pauta tendo em vista que o advogado não é o senhor Pedro Diego mas sim o senhor Marcos Vinicius e outros então com o erro na pauta obrigação de retirado do feito é comunico a secretaria das sessões que corrija o processo com o erro do advogado aqui em pauta voltando a pauta agora com os processos de sua excelência o conselheiro Ronaldo Polanco que começa com o processo 21.849 obrigado senhor presidente novos conselheiros conselheiros procurador tratam os autos da prestação de contas ou nosso amigo GU obrigado pela presença de contas da prefeitura municipal de Rio Branco exercício orçamentário financeiro em 2015 responsabilidade do senhor Marcos Alexandre Médici Aguiar prefeito do município à época dos fatos a área técnica emitiu relatório de análise as folhas o primeiro as folhas 07 a 55 e depois a 170 a 179 e o conclusivo da folha 290 a 305 ainda teve um complementar a 338 a 352 os responsáveis apresentaram defesa em vários momentos pronunciamento ministerial a folha 357 é o relatório senhor presidente com a palavra a sua excelência ao procurador para a sua manifestação obrigado senhor presidente trata-se de prestação de contas tempestivas de gestão do então prefeito de Rio Branco senhor Marcos Alexandre Médici Aguiar Viana da Silva referente ao exercício de 2015 contabilizada pelo senhor Tonismar José de Oliveira reunindo aspectos de governo inclusive os repassos feitos ao poder legislativo da unidade e de gestão cuja instrução após amplo contraditório apontou as seguintes inconformidades descumprimento ao artigo nono da lei complementar federal 101 barra 2000 combinado com o artigo terceiro da lei municipal número 2090 barra 2014 em razão do não atingimento das metas de resultado primário e nominal administração dos recursos do fundo de saúde em desacordo com o manual dos demonstrativos fiscais sexta edição e escrituração de despesa com recursos próprios em ações de serviços de saúde e as despesas com recursos da educação em dissonância com a tabela de fonte barra destinação de recursos deste tribunal de contas nessas condições endossamos a sugestão de emissão de parecer prévio recomendando a aprovação com ressalvas destas contas de governo e na forma da jurisprudência local bem como da pendência de trânsito em julgado do recurso extraordinário 848 826 o julgamento da gestão no mesmo sentido nos termos do artigo 51 inciso 2 da lei orgânica deste tribunal valendo as distorções identificadas que não ensejaram da não origem como determinação para prevenção e correções carregíveis este é o parecer da lábora do procurador Mário Sérgio Nero de Oliveira com a palavra a sua excelência o relator para o seu voto senhor presidente eu não vou me alongar o voto tem o mesmo entendimento ministerial regular com ressalvas e notificar a atual gestora para corrigir as falhas que ele já colocou o nome procurador e logo assim em seguida pelo arquivamento dos altos é o nosso entendimento em votação conselheiro José Augusto conselheiro Valmir Ribeiro acompanho o voto senhor presidente conselheiro Antônio Malheiro acompanho o voto conselheira Docineia conselheira Maira de Jesus acompanho o relator aprovado por unanimidade no termo de voto é o conselheiro relator que continua com a palavra agora com o processo 130-681 senhor presidente eu solicito o julgamento aqui em bloco desses dois conjuntamente desses dois processos o 130-681 136-682 depois de ouvir o nobre procurador ouço o procurador nada oposto conselheiro José Augusto nada oposto conselheiro Valmir Ribeiro concordo Tony Malheiro Docineia Maria de Jesus de acordo pois não nobre conselheiro dos processos julgados em bloco o primeiro processo é da prefeitura municipal de Porto Valter e o segundo é da prefeitura de Rodrigues Alves tem praticamente o mesmo entendimento nosso então lendo um eu vou estende para os dois tratam da análise de apurar responsabilidade pelo aumento de despesas com o pessoal que se encontra acima do limite máximo estabelecido pela lei de responsabilidade fiscal no primeiro é no Porto Valter é no segundo quadrimestre 2018 e o segundo é todos os dois são no segundo quadrimestre 2018 é solicitado pela diretoria de auditoria financeira e orçamentária relatórios técnicos conclusivos citados os gestores ambos ficaram inérte e nos dois processos tem parecer ministerial senhor presidente é o relatório com a palavra sua excelência procurador para sua manifestação obrigado senhor presidente a conclusão dos pronunciamentos ministeriais nos dois processos também é idêntica trata-se de excesso de gastos com pessoal e não cumprimento da redução nos prazos previstos em lei antes posto o ministério público de contas em ambos os processos opina pela aplicação de multa prevista no inciso 4 do artigo 5º da lei 10.028 barra 2.000 por descumprimento da lei cumprimentar federal 101 barra 2.000 e pela notificação da origem para que reduza a despesa de pessoal nos termos do artigo 23 da referida norma sob pena de responsabilização em caso de reincidência os dois processos parecer são da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima com a palavra sua excelência o relator para seu voto senhor presidente eu lendo um vou ir combinando aqui solicito um pouquinho de atenção dos nobres pares apenas por eu ter tido um entendimento aqui um pouco diferente sobre o que vem sendo colocado então vou ler o de Porto Valde especialmente é um relatório técnico das folhas 7 a 9 denota-se que de fato segundo quarentemestre de 2018 a despesa total de pessoal do município Porto Valde estava em 63% da receita corrente líquida com um pequeno acréscimo pequeno acréscimo no primeiro quadrimestre para 63,32 sendo que sendo que no primeiro quadrimestre já do do atual né do 63,32 sendo que o ente estava obrigado a reconduzi-lo ao respectivo patamar em conformidade com o previsto no artigo 23 da lei 101 de 2000 e de 2000 entretanto o objeto dos autos é apurar responsabilidade pelo aumento da despesa total com o pessoal todavia em análise detida dos autos especialmente do relatório técnico não há menção que a extrapolação do limite foi responsabilidade única e exclusiva do gestor não há nos autos sequer menção que o gestor no período em análise tenha editado atos capazes de elevar as despesas com o pessoal capazes de justificar eventuais penalidades pois como afirmado o objetivo dos autos é apurar responsabilidade do gestor pelo aumento da despesa com o pessoal que extrapolou o limite legal aliás analisando as despesas com o pessoal aqui tem uma tabela as despesas com o pessoal ela tem uma evolução do primeiro quadrimestre de 2017 de 15 15 milhões 200 em percentuais 63 63 23 e agora em fevereiro 60 29 ou seja caiu é claro que aqui tem um aumento da receita corrente líquida mas também não provoca nenhuma nenhuma alteração dele para justificar uma multa portanto tendo em vista como já afirmado que o objetivo dos autos é apurar responsabilidade do gestor pelo aumento com o pessoal verifica-se ainda que não há na instrução elementos capazes de comprovar que a responsabilidade do gestor abro aqui uma divergência votando pela não aplicação da multa sugerida no tocante ao assunto em análise sabe-se que sabe-se ainda como já expulsado em votos anteriores da nossa relatoria que os municípios especialmente os pequenos os de pequenos postes como é o caso de Porto Walter e aqui também o outro que é Rodrigues Alves as despesas dessa natureza tem anualmente incremento natural toda vez que aumenta o salário mínimo já que os servidores na grande maioria dos casos tem remuneração de no máximo o piso salarial nacional não se pode esquecer aqui que também os servidores públicos estão regidos por plano de carreiras e salários que também em determinados períodos avançam nas carreiras tendo impacto direto nas despesas de pessoal com todos esses dois fatores e ainda caiu a despesa tem um crescimento natural mas a despesa cai de 63 63 no caso aqui de Porto Walter para 60,29 agora em Rodrigues Alves é que tem um pequeno acréscimo de 68,50 para 68,84 é 0,34 de incremento por outro lado nos termos do artigo 23 da lei de responsabilidade fiscal sabe-se que a despesa total com o pessoal ultrapassar se ultrapassar o limite previsto além das medidas previstas no artigo 22 o percentual excedente terá de ser eliminado nos dois quadrimestres seguintes sendo pelo menos um terço no primeiro adotando-se entre outras as providências previstas aqui prevista no parágrafo terceiro e quarto artigo 169 da Constituição depõe ainda o artigo 66 que esse prazo previsto para a recondução será duplicado no caso de crescimento real baixo ou negativo do produto interno bruto nacional regional ou estadual por período igual ou superior ao quarto trimestre definindo o primeiro o parágrafo primeiro do referido dispositivo legal que será considerado baixo crescimento está lá na nossa 101 é considerado baixo crescimento quando o PIB foi for ou foi inferior a 1% nos últimos três meses nos últimos quatro trimestres ou nos últimos quatro trimestres partindo-se da análise de que no segundo quarentemestre 2018 o percentual da despesa com o pessoal atingiu 63,49 e sabendo-se após consulta ao sítio do IBGE que a taxa de crescimento do PIB no segundo trimestre de 2018 em relação ao mesmo período do ano anterior ficou no percentual de 0,9 abaixo portanto bem abaixo de 1% entendo aqui que o gestor se a lei diz que é 1% e o PIB cresceu 0,9 ficou abaixo então é um crescimento baixo entendo que o gestor tem até o primeiro quadrimestre de 2020 para adequar a despesa com o pessoal ao limite previsto no artigo 20 inciso 3 a linha letra B do da lei 101 e pelas informações constantes no SIPAC sem reclassificação de despesas se for o caso é possível vislumbrar que o responsável tenha atuado objetivando cumprir o ordenamento jurídico aplicado à matéria então faço aqui uma comparação e nos dois casos não tem o aumento conforme os dados do SIPAC aumento provocado por ele na despesa de pessoal desse modo tendo em vista não estar esgotado o prazo legal para recondução do percentual da despesa com pessoal sem prejuízo das providências determinadas no artigo 22 da lei complementar 101 entendo incabível a aplicação de multa sem prejuízo de que a DAFO prossiga o acompanhamento do cumprimento das normas legais visando não só a obediência ao ordenamento vigente mas sobretudo ao equilíbrio das contas municipais muito embora isso é uma lei isso é uma um olhar da lei equilíbrio mas você pode também trabalhar com desequilíbrio dependendo da despesa isso num conceito mais amplo tanto pode trabalhar desequilíbrio nos modelos de desenvolvimento como também pode trabalhar com desequilíbrios orçamentários em muitos países em muitas regiões aí se trabalha com desequilíbrio sempre e quando você saiba como é que está a dívida vale salientar que esta corte de contas já proferiu decisão neste mesmo sentido conforme o acordo do plenário número 111.104 barra 2019 e os 111.151 barra 2019 bom o nosso voto é pela apenas pela notificação nos dois casos nos dois casos dos gestores para que crie mecanismo para reduzir as despesas com o pessoal aos limites e prazos previstos na lei complementar 101 barra 2000 sobre pena de responsabilização pelo descumprimento do artigo 23 e 66 do mencionado diploma legal envio de cópia do acordo que vem a ser proferido à diretoria da DAFO para acompanhamento e conhecimento e providência para acompanhamento e para conhecimento e providências que entender cabíveis e finalmente pelo arquivamento dos autos é o nosso voto nos dois casos senhor presidente em votação conselheiro José Augusto excelência quando você ainda era outro cruzeiro do sul que tomava conta dessas duas vilas só tinha o delegado castanha é o castanha hoje já tem excesso de funcionário público eu não posso mudar o meu voto meu problema não é a questão do povo é a questão aliás do prefeito é do povo assim sendo eu acompanho e pela coleagem lindade que descobri vossa excelência desão nesse tribunal eu aplico aos dois gestores 14.280 reais de multa eu não vou conselheiro eu voto aplicando a multa senhor presidente conselheiro antônio malheiro pela aplicação de multa de 14.280 em relação de não ter baixado a recomendação a baixar conselheira docineia é assim que eu voto senhor presidente conselheira maria de jesus também acompanho o entendimento dos novos conselheiros pela aplicação da multa agora só um parágrafo nós já tivemos votos aqui inclusive da conselheira dos quando o PIB ele fica abaixo mas quando o PIB mas a lei lá diz quando o PIB fica abaixo da do crescimento dito pela nova pela nova pela lei mesmo 101 aqui o crescimento foi de 0.9 e lá ele diz ó é considerado baixo 1% mas aqui e aí dá um prazo maior ou seja está correto eu acho que as medidas deveriam deveriam ser tomadas ela não tomou nenhuma medida para aumentar e tem um crescimento um crescimento da economia nacional bem abaixo do do que é previsto na lei é só isso para ter um alerta é aprovado o termo do voto do conselheiro José Augusto vencido o nobre relator continua com a palavra agora com o processo 123 642 trata-se de prestação de contas do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social Exercício Orçamentário Financeiro 2016 responsabilidade a época do senhor Ricardo Augusto Melo de Araújo a área técnica emitiu aqui um relatório das páginas 15 a 24 opinando pela regularidade das contas não houve citação o nosso Ministério Público faz o pronunciamento a folha 72 dá o relatório com a palavra sua excelência procurador para sua manifestação Obrigado senhor presidente a instrução noticia que após a fase do contraditório a situação é de regularidade em relação aos atos de gestão analisados não disposto este MPC confoco no inciso 1 do artigo 51 da lei complementar estadual número 38 barro 93 opina pela emissão de acordo considerando regular a prestação de contas sub-exame este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros Obrigado nobre procurador guardar nobre conselheiro José Augusto e a conselheira do CINEA para dar-me continuidade à votação Obrigado Obrigado Vamos escolher os votos aqui enquanto chega o nobre conselheiro, que de certeza ele está ouvindo o voto aqui. Conselheiro... É porque eu tenho que dar o voto. Está no relatório. Com a palavra o nobre relator para o seu voto. Senhor presidente, o meu voto tem o mesmo entendimento ministerial e regular a prestação de contas do Fundo Municipal de Habitação e logo em seguida pelo arquivamento dos autos. É o nosso voto. Em votação, conselheiro José Augusto. Cumpriu o voto. Conselheiro Valmir Ribeiro. Voto com relator, senhor presidente. Conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, senhor presidente. Conselheiro Aducineia. Com relator. Conselheiro Maria de Jesus. Com relator, senhor presidente. Provado por unanimidade o termo do voto, conselheiro relator. Que continua com a palavra, agora com o processo 24.069. Senhor presidente, tratam os autos da análise do recurso de reconsideração interposto pelo nobre representante do Ministério Público de Contas de natureza tempestiva da decisão contida no Acordo 10.335-2017 plenário do TCE, né? Exarado nos autos do processo 20.360. O nobre representante do Ministério Público, em suas razões recursosais, relata às folha 2 que não houve pronunciamento de mérito deste MPC nos autos do processo, do referido processo. E requeriu a nulidade do aresto impugnado e a consequente restituição da referida etapa processual. A área técnica se manifestou às folhas 13 barra 17, depois das 53 a 59, da 68 ao 72, tendo concluído pelo conhecimento do presente recurso e no mérito, negado o provimento para que fosse mantido o teor do Acordo 10.135 plenário. Citados os responsáveis, os gestores, aqui Daniel de Santana e Marcos Brandão, apresentaram defesa às folhas 45 a 49, enquanto que o contador, o senhor Rui Moreno, que doce ineste. É o parecer ministerial, a folha 77. É o relatório. É um parecer, mas que é do nobre procurador, mas eles estão solicitando na segunda fase. É o nosso relatório. Uma palavra, sua excelência, ao procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Os presentes autos versam sobre recurso de reconsideração interposto pelo Ministério Público de Contas junto a esta corte, através do seu procurador-chefe à época, doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira, em desfavor da decisão objeto do Acordo nº 10.335-2017 Plenário, publicada no Diário Eletrônico de Contas nº 701, de 23 de agosto de 2017, em razão da ausência de pronunciamento de mérito do parquê naqueles autos. Inadvertidamente, o feito foi instruído como se o recurso tivesse sido proposto pelos gestores da entidade interessada, ou seja, os senhores Daniel Queiroz de Santana e Marco Antônio Brandão Lopes, responsáveis pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, do Estado do Acres, e assiste em 2014. Em razão disso, acatando a sugestão deste parquê, Folha 64, o novo conselheiro relator determinou o saneamento do feito, que motivou a elaboração de relatório conclusivo de análise técnica de Folha 68, barra 72, pugnando pelo conhecimento do recurso por ser próprio e tempestivo, para, no mérito, negar-lhe provimento. Em suas razões, a área técnica deste tribunal afirma que foi cumprida a determinação constante do artigo 65, inciso 1, do Regimento Interno Local, quando o relator encaminhou aos autos recorridos ao Ministério Público de Contas para, entre aspas, cumprimento ao disposto no artigo 21 da Lei Orgânica deste TCR. Assim relatado, passamos ao exame de mérito. Em verdade, consoante se observa do despacho acostado por este órgão ministerial à Folha 14 dos Autos Recorridos, O procurador que atuou no feito naquela oportunidade entendeu que a ausência de manifestação da área técnica quanto à sua análise conclusiva sobre a matéria era medida necessária que poderia macular o procedimento adotado, razão pela qual solicitou, entre aspas, antes do parecer de mérito, à manifestação da instrução. Ressalte-se que, aludido o despacho, está perfeitamente lastreado nas disposições do artigo 34 da Lei Orgânica deste Tribunal, combinado com o artigo 1º da Resolução TCA, que é nº 58, barra 2005, que assim disciplina, artigo 34, as inspetorias gerais de controle externo terão a seu cargo exame das demonstrações contábeis das unidades administrativas dos poderes legislativos, executivos e judiciários, a instrução dos processos do julgamento da regularidade das contas dos administradores e demais responsáveis, bem como a realização das inspeções julgadas necessárias pelo Tribunal de Contas, competindo. Aí, artigo 1º, as inspetorias gerais de controle externo, por ocasião da instrução processual de que trata o capítulo do artigo 34 da Lei Complementar Estadual 38, barra 93, promoverão análise conclusiva, propondo as medidas que entenderem cabíveis. Apesar disso, como notícia exordial, o excelente senhor conselheiro relator, omitindo-se de praticar o pedido ministerial, de apreciar o pedido ministerial e, consequentemente, adotar a providência ali requerida ou refutá-la mediante despacho fundamentado, devolvendo os autos ao parquê para seu pronunciamento de mérito, pediu que fosse, entre aspas, designada data para julgamento. O que realmente veio acontecer, oportunidade em que foi prolatada a decisão hora guerreada. Indubitável, portanto, a ausência de pronunciamento de mérito do órgão ministerial que atua junto a esta corte e, consequentemente, a nulidade do respectivo oresto. Consta da emenda da Lei Complementar Estadual 38,93, que é a nossa lei orgânica, que ela, entre aspas, dispõe sobre a lei orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Acre e seu Ministério Público Especial. Assim, conforme normatiza o seu artigo 21, novamente, entre aspas, ao Ministério Público Especial, cabe fiscalizar a correta aplicação da lei, intervindo obrigatoriamente em todos os processos de competência jurisdicional do Tribunal de Contas. Desse modo, resta demonstrado a explícita violação aos dispositivos susumissionados, pois não há como conceber que a atuação ministerial preconizada em lei seja meramente formal. não há como exercer o papel de fiscalizar a correta aplicação da lei sem que haja manifestação de mérito. Também, não há como se obter decisão de mérito pendente de instrução processual obrigatória, sob pena de macular todo o procedimento adotado, como aconteceu no presente caso. Divergente do que ocorre com o processo comum, que tramita perante o Poder Judiciário, onde estão segregadas as funções investigatórias das funções julgadoras, nas Cortes de Contas, essas funções são exercidas no mesmo procedimento, conduzido pelo conselheiro relator e julgado pelo Tribunal. Da mesma forma, em ambas as fases, investigatória e julgadora, deve atuar o órgão ministerial neste âmbito, ou seja, enquanto no processo comum, o Ministério Público atua na fase do inquérito policial, determinando a adoção de providências necessárias à correta elucidação dos fatos, bem como a fiel observância da Constituição e das leis, para, numa outra fase e num outro procedimento, propor denúncia ou arquivamento dos autos e, posteriormente, atuar no processo de julgamento e, eventualmente, também no de recurso nas cortes de contas, tal atuação é una e ocorre no mesmo procedimento. Assim, não há como presumir que ao Ministério Público de Contas deva ser ofertada uma única oportunidade de manifestação nos autos, nem que eventual pronunciamento requerendo providências preparatórias a julgamento, obste a oportunidade de pronunciar-se quanto à questão de média. Corraborando esse entendimento, veja-se a doutrina de Odilon Cavallari de Oliveira, que já teve oportunidade, inclusive, de ver esse tribunal, ministrar cursos sobre processo de julgamento nas cortes de contas e em todo o Brasil. Abre aspas, nos processos de controle externo, por sua vez, como de regra ocorre nos processos administrativos, não se verifica essa rígida separação entre Estado acusador e Estado juiz, porquanto é o mesmo órgão administrativo quem investiga, acusa, julga e revê seus julgados. Portanto, tem-se a seguinte situação, a instrução fica a cargo dos analistas de controle externo, lotados nas diversas secretarias da atividade fim do tribunal. O parecer do Ministério Público, como o próprio nome indica, é exarado por membro do parquê junto ao tribunal. O julgamento é realizado pelo colegiado competente, câmeras e plenário. E a revisão dos julgados é feita também pelo colegiado competente. Com a peculiaridade de que, nesse caso, a instrução do recurso é elaborada pela Secretaria de Recursos, unidade técnica encarregada da instrução de todos aqueles recursos interpostos contra as decisões do TCU, que atua como se fosse a segunda instância da instrução técnica. Aqui, como nós não temos essa Secretaria de Recursos, atua a própria área técnica. Observe-se, porém, que nos termos do artigo 11 da lei orgânica do Tribunal de Contas da União, a lei 8.443, barra 92, a instrução do processo está sempre submetida à presidência do relator. Isso não significa que é ele quem realiza a instrução. Ao relator compete o seu comando processual, determinando, mediante despacho singular, de ofício, ou por provocação do órgão de instrução ou do Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, o sobrestamento do julgamento, a citação ou a audiência dos responsáveis ou outras providências consideradas necessárias ao saneamento dos autos. No entanto, a execução dos autos de instrução compete às unidades técnicas do Tribunal por meio dos analistas de controle externo lotados no local. É de se notar, contudo, que a presidência da instrução do processo pelo relator não submete o analista de controle externo a uma relação de subordinação jurídica. No campo das ideias não há hierarquia. Significa dizer que o analista de controle externo tem plena autonomia para defender nos autos as suas ideias, a sua percepção acerca do caso concreto que o processo retrata. Observadas, é claro, as regras e os princípios processuais, éticos e de urbanidade aplicáveis a todos os agentes estatais. Registre-se que em recente palestra dada aqui neste plenário pelo conselheiro César Miola, ele também defendeu esse entendimento. A natureza dialética do processo, portanto, resultante das várias manifestações lançadas pelos diversos agentes estatais, analistas de controle externo, procuradores, relator e colegiado, longe de fragilizá-lo, fortalece-o, na medida em que permite o oferecimento de múltiplas opiniões que todos os seus agentes tiveram a respeito do assunto, contribuindo assim para que o TCU forme convicção mais refletida acerca do caso concreto. E assim fecho a citação do Odilon. Na mesma esteira, mas referindo-se exclusivamente a atuação ministerial junto às cortes de contas, já decidiu o Excelso Supremo Tribunal Federal Verdes. É da essência do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas fiscalizar os atos do Tribunal, os atos que estão sob julgamento do Tribunal. O dia em que um membro do Ministério Público deixar de ter essa autonomia, a partir daí, não justificaria mais manter-se Ministério Público junto aos Tribunais de Contas. Daqui se deduz que há mesmo duas modalidades de Ministério Público. A primeira espécie de atuação junto ao Poder Judiciário, mas não dentro dele. A segunda espécie de atuação junto aos Tribunais de Contas, mas também ao lado e fora deles. É que só pode ser entendida como aparelho essencial a função de contas, que é uma função de controle externo, aqueles tribunais confiados. Não para apreciar ou julgar as contas de quem quer que seja, claro, porque tais competências recaem, é sobre os tribunais em tela, mas para opinar sobre os atos e fatos que se incluam no exercício de tais cometimentos tribunalistas. Mas um opinar que implica fiscalização com atividade apriorística a dever, examinar, diligenciar, investigar, para o efeito lógico da formulação de uma denúncia, uma representação, uma queixa, ou bem ao contrário, uma defesa e até um pedido de arquivamento, fecha aspas. A instituição Ministério Público, tal como expressamente previsto no capítulo do artigo 27 da Constituição Federal de 38, é órgão incumbido de tutelar o interesse público, que compreende os interesses e direitos sociais individuais indisponíveis e o dever de defender o regime democrático. Assim, no exercício de suas funções institucionais, poderá atuar como parte ou como fiscal da lei. Junto aos Tribunais de Contas, o Ministério Público atua como custos-leges quando intervém como fiscal da ordem jurídica na proteção do interesse público ou social e poderá também ser parte quando propõe representação, recurso ou qualquer outra manifestação no exercício de sua competência para promover a defesa da ordem jurídica, podendo requerer perante o Tribunal as medidas de interesse da Justiça, da Administração e do erário nos exatos termos do artigo 28, inciso 2, do regimento interno deste Tribunal. Para o exercício desse mistério, foram atribuídas a seus membros direitos e prerrogativas que não podem sofrer restrições ou impedimentos de qualquer natureza ao sabor do arbítrio ou juízo ou conveniência de membros de nenhuma outra instituição. com efeito a ausência de manifestação quanto ao mérito de processo sujeito a sua obrigatória participação viola frontalmente suas prerrogativas funcionais e representa uma indevida limitação ao poder de atuação do Ministério Público de Contas tendo como consequência imediata o enfraquecimento do trabalho desenvolvido pelo órgão ministerial. Representa também uma restrição à defesa do interesse público à fiscalização das leis e ao regime democrático de direito. O Código de Processo Civil prevê em título específico as atribuições processuais que nos casos de intervenção como fiscal da ordem jurídica o Ministério Público terá vista dos autos e requererá as medidas processuais pertinentes. É o que está no artigo 179 incisos 1 e 2. ademais dentre as prerrogativas dos membros do Ministério Público que possibilita o exercício de seu ministério constitucional de defesa da ordem jurídica do regime democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis artigo 129 capítulo da Constituição Federal de 88 estão a de requisitar informações e documentos bem como de propor as diligências que julgar necessárias em todos os processos sujeitos à sua deliberação da mesma forma a previsão do artigo 26 inciso 8 da lei orgânica nacional do Ministério Público que é a lei 8.625 de 93 que no artigo 26 diz assim no exercício de suas funções o Ministério Público poderá oito manifestar em qualquer fase do processo acolhendo solicitações do juiz da parte ou por sua iniciativa quando entender existente interesse em causa que justifique a sua intervenção desse modo resta plenamente demonstrado que o direito de pedir providências complementares à instrução e de manifestar-se quanto ao mérito são prerrogativas institucionais dos membros do Ministério Público de Contas que não podem ser ignoradas por esta corte além disso como exaustivamente demonstrado as manifestações do parquê não são meras formalidades processuais mas direito dever constitucional de obrigatória observância para fins de garantir a correta aplicação da lei e consequentemente do próprio Estado Democrático de Direito de qualquer forma ainda que o conselheiro relator tenha entendido pelo indeferimento do pedido de oitiva da área técnica ainda assim e apenas ativo de argumentação o processo deveria ter retornado ao Ministério Público para manifestação em sede de parecer conclusivo notadamente diante do interesse público envolvido nas relações estabelecidas para o julgamento das cortes de contas ou para em caso de agravo recorrer dessa decisão ao plenário da corte o Ministério Público em todas as suas atribuições constitucionais é um órgão que goza de independência funcional artigo 127 parágrafo 1º da Constituição da República não podendo a sua manifestação ser obstada ou substituída por juízo discricionário de conveniência e oportunidade realizado pelo ilustre conselheiro relator não se pode vedar ao parquê a oportunidade de exercer o seu dever constitucional a pretexto de se entender causa já madura o que está em jogo aqui é o sistema de freios e contrapresos institucional edificado ao longo da evolução do estado liberal garantista do indivíduo tudo em oposição ao arbítrio do poder de potestade estatal cujo controle não pode ser mitigado por alegações vazias e genéricas é e alino por este órgão ministerial de contas encontrando inclusive superdâneo nos diversos dispositivos constitucionais legais e na jurisprudência supracitada a indispensável intervenção do parquê especial quer requerendo providências preparatórias quer pronunciando isso quanto a questão de mérito dado o elevado grau de interesse público que permeia o processo de contas não se trata aqui de faculdade do ilustre conselheiro relator pois estamos diante do impositivo constitucional ilegal que desrespeitado maculou o produto final do processo o acordo 10.375 hora recorrido ante o exposto este ministério público de contas requer o conhecimento do presente recurso por ser próprio e no mérito o seu provimento para fins de anulação da decisão hora guerreada por vícios graves violação princípio devido processo legal e as prerrogativas dos membros do ministério público de contas e em consequência retorne os autos à instrução e posteriormente a oitiva de mérito do mpc para posterior julgamento na matéria por este tribunal este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros uma palavra sua excelência o relator para o seu voto senhor presidente nobres conselheira conselheiros compulsando os autos denota-se que o ponto central que deu asa ao pedido de reconhecimento pelo ministério público foi o não pronunciamento de mérito do mesmo nos autos do processo 23.682 de fato as alegações do recorrente são coerentes e razoáveis entretanto analisando a petição inicial as folhas 2 e 3 e demais documentos que compõem os autos verifica-se que prejuízo à instrução processual não houve conforme pronunciamento da área técnica as folhas 70 a 71 transcrevo não vou ler mas em suma alegou a área técnica no qual concordamos que o objetivo dos embargos é rever o verdadeiro sentido da decisão admitindo-se em casos excepcionais o efeito secundário ou infringente para que se corrija o suposto defeito embargado da mesma forma como com o mesmo entendimento do nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro da desnecessidade de ouvir a área técnica nos embargos de declaração por não se tratar de questões técnicas a serem discutidas mas tão somente esclarecer as dúvidas omissões contradições ou alguma coisa obscura da decisão proferida em que pese não restar dúvidas que o Ministério Público deve ser ouvido nos embargos comprova-se que a peça exodial que o nobre representante se ateve a tão somente a discutir os supostos erros formais praticados sem demonstrar os prejuízos ocorridos pela ausência de seu pronunciamento de mérito no embargo de declaração recorrido ou seja é uma discussão meramente formal não entrou no mérito então nosso entendimento é pelo reconhecimento do presente recurso e no mérito negar-lhe provimento para manter na totalidade os termos do acordo recorrido recomendar para que nas próximas edições da espécie os processos de embargos sejam devidamente encaminhados para o pronunciamento de mérito do Ministério Público e logo em seguida pelo arquivamento dos autos senhor presidente nobre conselheiro procurador com todo o respeito mas vejo que o processo em si deve continuar é um pedido de diligência decidido pela corte para seguir e logo em seguida virá o processo para o pronunciamento devido pronunciamento ministerial e o relatório final ou seja é uma deseconomia institucional alguns princípios também são importantes a gente colocar que é o princípio da eficiência da economicidade e todavia não de respeitando o devido processo por onde deve tramitar aqui no tribunal os processos do que aqui nós trabalhamos esse é o nosso entendimento senhor presidente em votação conselheiro jose augusto conselheiro valme ribeiro voto com o relator senhor presidente conselheiro antônio malheiro excelência eu vou falar peço veria para falar como sendo o relator do processo recorrido então eu queria colocar aqui que não tenho nenhuma divergência com tudo que foi muito bem exposto pelo parquê para ver um equilíbrio nas nossas decisões na instituição precisa de regras de pesos contra pesos e o papel do ministério público é essencial nos nossos processos essencial como o da auditoria nós somos um tribunal três em um então nós temos uma área que faz o papel da polícia judiciária que é a nossa DAFA nós temos um ministério público de contas junto ao tribunal de contas e nós temos um corpo julgador então se quiser entender o tribunal de contas tem que fazer um três em um para entendê-lo bem só que bota todos na mesma casa somos nós então toda vez que nós estivermos discutindo uma decisão de mérito não podemos deixar de ouvir a DAFA não podemos deixar de ouvir o ministério público não podemos e todas as falas transcritas e reproduzidas pelo o doutor procurador doutor João Isidro sapiente nesta área todas mencionam isso e nós concordamos toda vez que eu discuti mérito eu não posso fugir dos dois não posso e na fala do novo procurador também fala assim quando nós estivermos decidindo recursos temos que ouvir a DAFA verdade recurso de reconsideração recurso de revisão porque aqui eu discuto mérito e quando o TCU e todas as falas feitas pelo parquê são do ministério são do tribunal de contas da união então vamos seguir o raciocínio do tribunal de contas da união nosso parâmetro modelo que nós temos que seguir não podemos fugir dele e quando ele diz assim quando nós fomos falar de recursos temos que ouvir a DAFO é verdade bom e qual é o detalhe de diferença entre este processo e o que foi mencionado com recurso é que aqui não é um recurso de mérito era um embargo de declaração e o embargo de declaração ele não visa mais revisão de mérito ele só quer recompor uma informalidade ou uma falta de clareza concebida no julgamento do qual o parquê sequer participou o parquê participa como parte eu tenho a defesa e tenho a contraparte do parquê depois eu tenho o julgamento quando começa o julgamento o parquê deixa de se pronunciar e quando nós temos uma decisão deste pleno ela pode ter inconsistências quando eu não faço um recurso de reconsideração ou não faço um pedido de revisão faço embargo eu não estou recorrendo do mérito estou apenas recorrendo do conteúdo da decisão deste pleno onde o parquê não participou e utilizando também o pensamento do TCU e nós vamos ficar amarrados no pensamento do TCU o TCU disse tudo o que aqui foi exposto não posso fazer um recurso sem análise da AFO sem análise do parquê mas o que o TCU diz sobre os embargos de declaração ele diz assim artigo 280 regimento interno exceto nos embargos de declaração no agravo e no pedido de reexame em processo de escolarização de atos é obrigatório a audiência do Ministério Público exceto nos embargos de declaração e eu quero dizer que a legislação do Ministério do TCU é subsidiária desta corte e ele diz exceto nos embargos de declaração e eu quero dizer que apesar deste exceto nos embargos de declaração mesmo assim porque é bom foi encaminhado ao Ministério Público foi o Ministério Público disse não antes eu quero ouvir a DAFO e aí a relatoria entendeu então é uma discussão já sobre decisão não é sobre mérito ainda vamos ouvir a DAFO o Ministério Público já está colocando aqui apenas para a gente acrescentar valor na decisão não quis se pronunciar e foi esse o entendimento mas eu queria dizer também o seguinte quero manifestar aqui que apesar de tudo que eu disse eu não me incomodo que o processo volte ao doutor para que não não de forma alguma então com esta observação de que não há nenhum incômodo tanto de voltar como não apesar de que o fundamento de não ir ao Ministério Público está escrito dentro da regulação do TCU eu quero deixar bem claro que não me incomoda não pode voltar é bem tranquilo com relação a isso mas como fui eu ou fomos nós na relatoria que demos esta sequência que agora está sendo recorrida peço vênia e eu me abstenho de voltar então lá para o conselheiro Malheiro conselheira do Siné Benício na excelência eu conheço do recurso do Ministério de Contas e do provimento destacando verdadeiramente o que o conselheiro Antônio Malheiro falou que o regimento interno do TCU realmente ele ele excetua não é a participação do Ministério de Contas nos processos de embargo e outras e outras também outras espécies mas ela é de aplicação subsidiária então ela só pode ser aplicada aqui no tribunal quando a nossa lei ela for lacunosa ou seja quando ela não dispô e a nossa lei ela dispõe no seu artigo 21 que é obrigatória a participação do Ministério Público em todos os processos então no voto passado no embargo inclusive acompanhei o voto do conselheiro Antônio Malheiro no embargo entendendo que nós deveríamos dar uma urgência já que aquele embargo realmente não tinha procedência nenhuma mas diante do recurso do Ministério Público e olhando com clareza a nossa legislação que estabelece essa obrigatoriedade sem excetuar nenhum feito eu conheço do recurso e dou provimento é ele é o meu voto senhor presidente conselheira Maria de Jesus excelência eu também tenho o mesmo entendimento da conselheira Dulce quanto a aplicação subsidiária da legislação do TCU então eu acho que na nossa lei nós não excetuamos nenhum processo então teríamos que pensar futuramente de modificarmos a nossa lei se entendermos que os embargos não devem ou não necessitam da oitiva do Ministério Público mas neste momento eu dou provimento ao recurso então aprovo excelência só uma pequena leitura pois não nobre conselheiro quem excepcionou foi o TCU no regimento mas eu vou ler o artigo 21 do TCU ao Ministério Público especial cabe fiscalizar a correta aplicação da lei intervindo obrigatoriamente em todos os processos de competência jurisdicional lá também está escrito em todos mas excepciona lá na frente como não contrariando mas assim uma redação incoerente o porquê da decisão naquele instante e até também destacando que no caso da nossa legislação não existe exceção então lá é o dispositivo do artigo 21 diz todos e nós não temos nenhum outro dispositivo legal a exceção a participação do Ministério Público quanto senhor presidente então presidente eu vou dar uma relatoria desse processo só para eu fiquei digo Lourival vamos dar uma pesquisada aí para fora eu sempre gosto de ficar olhando aí para fora o que se vê resultado neste caso que nós estamos vendo é outra situação não é o resultado ao contrário é uma barreira para que o resultado da nossa ação seja tem uma agilidade rápida e sei lá se o mundo desenvolvido está errado mas se está desenvolvido é porque deu certo não está na discussão institucional de cumprimento de procedimentos sabe você está numa discussão institucional de cumprimento de resultados é um debate eu tenho todo o respeito que no voto procuramos quando houver uma situação que nesses casos é uma exceção mas nós temos que ter a coerência também o devido sei lá o direito costumeiro aí de dizer queremos eficiência nós estamos precisando de eficiência olha a lei mas você tem que ser em um dado muito objetivo sabe para dar um e aí ultrapassado se o resultado não não vem é apenas para cumprir uma situação formal aí não vamos atrapalhar nada é apenas avançar eu achei interessante o debate do novo procurador eu aprendi muito até o conselheiro estava discutindo aqui com o conselheiro Valmir foi uma boa palestra para entender o que é o Ministério Público é muito bom eu aprendi muito mas dentro do processo nosso não não promove eficiência vamos proclamar então o resultado é acompanhar o relator conselheiro José Augusto conselheiro Valmir então e conselheiro se absteve o conselheiro Malheiro e a conselheira Maria de Jesus acompanhou a conselheira Dulcinea então por maioria nos termos do voto do conselheiro relator vencidas conselheira Dulcinea e Maria de Jesus passamos ao processo agora 24 521 que continua com a palavra antes de passar a palavra a vossa excelência eu gostaria de dar boas-vindas aos vereadores e ao advogado doutor Oscar Soares Júnior advogado vereador José Gomes de Souza vereador Raquel conhecido como vereador Raquel Janaina Araújo Furtado Ascioli vereadora e Valdorzinho Vieira do Ó todos os vereadores o município pelo que eu estou vendo em minha frente provavelmente com certeza é de São de Tarauacá dada o abacaxi que está aí seja bem-vindos ao nosso plenário estamos todos à disposição de vossas excelências é um prazer estarmos estarem aqui nesta corte de contas então com a palavra a sua excelência o conselheiro Rono Paulanco com o processo 24-521 trata-se de recurso de reconsideração interposto pelo senhor Leonardo Néder de Faro Freire secretário de Estado da época e o senhor Marcos Vinícius gerente administrativo e fiscal do contrato à época contra a decisão contida no acordo 10.628 barra 2018 plenário e zarado nos autos do processo 20.094 que os condenou solidariamente a devolução da quantia de 41.265 reais e 44 centavos em face segundo o acordo os gastos com combustível sem a devida comprovação da sua finalidade pública no entanto os recorrentes manifestaram suas razões alegando no recurso alegando que houve cerceamento de defesa nos autos do processo 21.094 a área técnica fez a sua análise as folhas 60 e 65 e concluiu pelo conhecimento do presente recurso e no mérito dá-lhe provimento e consequentemente afastando a condenação imposta pelo acordo e recorrido bem como que os autos retornassem à fase de defesa parecer ministerial a folha 70 e 71 nosso relatório com a palavra seu excelência o procurador para sua manifestação obrigado senhor presidente trata-se de recurso de reconsideração interposto tempestivamente pelos senhores Leonardo Néder de Faro Freire ex-secretário de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas e Marcos Vinícius Cabanella Martins fiscal do contrato e ex-gerente administrativo da COPE com a finalidade de reformar a decisão contida no acordo número 10.628 barra 2018 plenário que os condenou de forma solidária a devolução da quantia de 41.265 reais e 44 centavos acrescida de multa acessória no valor correspondente a 10% dessa quantia em face da ausência de comprovação da finalidade pública com relação às despesas com combustíveis consoante apurado nos autos do processo TCEAC número 21.094 2015-90 os recorrentes sustentam na peça vestibular cerceamento de defesa entre outras justificativas relativas ao objeto da condenação o relatório técnico conclusivo produzido pela primeira IGCE confirma que os recorrentes não foram citados para apresentar em defesa quanto a imputação de débito no valor de 12.836 reais e 90 centavos referente ao total dos abastecimentos no exercício de 2014 do caminhão pipa Ford Cargo modelo 815 placa MZW 4846 vez que o relatório técnico preliminar constante as folhas 355 barra 400 do processo recorrido objeto da citação de folhas 414 barra 415 daqueles autos considerou razoável o consumo de combustível respectivo verbis entre parênteses portanto o valor pago de 12.836 de 90 em relação ao veículo pipa MZW 4846 demonstra-se razoável com o comparativo realizado fecha aspas em verdade examinando todo o processo verifique-se que o eminente conselheiro relator declinou sua discordância com relação ao entendimento da primeira IGCE quanto a este ponto específico somente por ocasião da prolação do seu voto folhas 525 barra 529 ocorrido na milésima trigésima décima sessão ordinária do dia 8 de fevereiro de 2018 ocasião que se pronunciou no seguinte sentido entre aspas fato inexistente quando se trata do veículo caminhão pipa Ford cargo modelo 815 este veículo apresentou despesa folha 387 com aquisição de combustível no valor de 12.836 e 90 porém sem qualquer justificativa neste caso a devolução deve ser pela integralidade dos recursos face a ausência de comprovação da finalidade pública da despesa ante o exposto aderindo as razões expostas pela área técnica este MPC opina pelo conhecimento do recurso por ser próprio intempestivo para no mérito dar-lhe provimento no sentido de que seja anulada a decisão objeto do acordo recorrido com vistas ao retorno do feito a fase estrutória a partir da citação este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros com a palavra a sua excelência o relator para o seu voto senhor presidente tem o mesmo entendimento ministerial pelo conhecimento do recurso de reconsideração para no mérito dar-lhe provimento no sentido de anular o acordo 10.628 barra 2018 plenário e aqui que retorne os autos à fase de defesa e também que o processo número 2.221.094 e ainda em relação a não comprovação da despesa de 12.836 barra 90 centavos ou vírgula 90 centavos relativo ao consumo de combustível do veículo caminhão pipa for de cargo modelo 812 conforme entendimento do excelentíssimo conselheiro relator nos autos do processo 21.094 logo em seguida pelo arquivamento dos presentes autos é o nosso entendimento presidente em votação conselheiro José Augusto conselheiro Valmir Ribeiro conselheiro Antônio Malheiro voto senhor presidente excelência até em nome da defesa das nossas decisões temos que dar provimento ao recurso porque tudo que o tribunal de contas não quer é discutir o devido processo legal porque isso pode anular nossa decisão nossas decisões de mérito na área administrativa não podem ser revistas no judiciário mas o descumprimento do devido processo legal pode então neste caso nós temos que realmente seguir a sequência da provimento ao recurso mas eu queria fazer aqui uma observação do seguinte inclusive já fiz a correção lá no no pleno que antigamente eu não permitia dentro do gabinete quando vieram os processos informatizados isso perdeu a rotina mas eu não permitia que se fizesse assim cite a defesa para apresentar cite o gestor para apresentar a defesa quanto aos questionamentos feitos no relatório técnico de folhas 355 a 406 eu não não queria isso e isso passou é que este questionamento não foi adivinhado ele foi lido na folha 387 do relatório da DAFO só que depois ela não dá para o seguimento então entendíamos nós que quando nós citamos para responder aos questionamentos da área técnica em que pese a DAFO não ter terminado a conclusão lá também estava este item mas acho que não pode ficar dúvida e por isso nós temos que dar vazão ao recurso e voltar àquela fase para tirar isso mas eu pediria a DAFO para fazer isso para que também não haja esses problemas eu até sugiro a todos os gabinetes que nós temos que voltar às citações elencando os itens que nós pontuamos dentro do relatório para nós não incorremos nesse aqui então inclusive também já fiz antes nós fazíamos assim com os novos processos eletrônicos nós deixamos de fazer e agora nós vamos voltar à primeira fase para que seja questionado ponto a ponto para que não haja problema com o devido processo legal eu acompanho o voto do novo relatório com as orientações a DAFO já está presente escutou todas conselheira docinéia com relator conselheira maria de jesus com relator aprovado por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator que continua com a palavra com o processo 123-615 trata-se da prestação de contas do fundo municipal de cultura de rio branco referente ao exercício orçamentário financeiro de 2016 responsabilidade dos senhores Rodrigo Cunha Fornec no período de 1º de 1º de 2016 a 1º de 4º de 2016 e Cid Farney Lima de Araújo do período seguinte de 1º de 4º de 2016 a 31 de 2012 diretores do presidente do fundo o corpo emitiu o corpo técnico da casa emitiu relatório preliminar as folhas 11 a 25 parecer ministerial a folha 30 a 31 é o relator com a palavra sua excelência o procurador para a sua manifestação obrigado senhor presidente a prestação de contas em referência de responsabilidade dos senhores Rodrigo Cunha Fornec período de 1º de janeiro a 1º de abril de 2016 e Cid Farney Lima de Araújo período subsequente até o final do exercício foi encaminhada tempestivamente a esta curso de contas no dia 24 de março de 2017 a análise técnica procedida pela 2ª IGCE constatou situação de regularidade com relação aos atos de gestão analisados mesmo destacando a ausência de prestação de conta de parte dos recursos repassados nos termos do edital número 2015 publicado no diário oficial do estado número 11.731 de 27 de janeiro de 2016 no valor de 68.500 reais e 22 centavos justifica suas conclusões lastreada no fato de que o senhor Cid Farney Lima de Araújo comprovou por meio de documentos hábeis que entrou em contato com cada conveniente inadimplente por meio de e-mails os ofícios notificações e publicações no diário oficial do estado onde estabelecia prazos para a finalização das prestações de contas bem como alertando sobre as implicações decorrentes da violação no dever de prestar contas contudo mesmo assim os referidos convenentes não regularizaram a situação até o envio da prestação de contas anual a esta corte de contas em vista disso a instrução propôs a aprovação das contas sub-examine considerando que o responsável cumpriu até o final de sua gestão com as disposições previstas no artigo 53 da lei 1676 barra 2007 procedendo com todas as medidas cabíveis no sentido de que as prestações de contas fossem apresentadas em tempo hábil cabendo ao gestor subsequente demonstrar-se os convenientes inadimplentes regularizaram a situação e caso contrário se as providências legais indicadas no inciso 5 do mesmo artigo foram tomadas o processo foi recebido eletronicamente neste mpc em 4 de dezembro de 2018 compulsando os autos verifica-se que a ausência de prestação de contas dos recursos repassados a terceiros pelo fundo municipal de cultura tem sido falta recorrente nos processos de contas de seus gestores revelando claramente a falta de acompanhamento dos projetos na forma dos artigos 44.2 49 e 50 da lei 1676 barra 2007 denotando negligência aos dispositivos legais pertinentes fato que já foi apontado em análises pretéritas da origem contudo objeto de decisões plenárias desta corte somente a partir do exercício de 2017 ante o exposto este MPC opina pela emissão de acordo considerando regular com ressalva a prestação de contas sub-exame com fulcro no inciso 2 do artigo 51 da lei complementar estadual 38 barra 93 valendo como ressalva a falta de acompanhamento dos projetos financiados no período sem prejuízo da determinação para que a origem na pessoa do atual diretor-presidente da fundação demonstre a regular aplicação dos recursos não comprovados nesta oportunidade e a adoção das providências exigidas pela lei municipal número 1676 de 20 de dezembro de 2007 de tudo dando ciência a este tribunal sob pena de responsabilidade este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros com a palavra a sua excelência o relator para o seu voto senhor presidente eu vou votar com regularidade então vou justificar aqui o ponto controverso da questão de respeito a ausência de algumas prestações de contas no montante de 68.522 centavos repassados nos termos do edital número 2015 publicado no diário oficial 11.731 do dia 27 de de 2016 justificou a área técnica que o senhor Sid Farney Lima de Araújo comprovou por meio de documentos hábis que entrou em contato com cada conveniente inadimplente por meio de e-mail ofício notificação e publicação no diário oficial do estado onde estabelecia prazos para a finalização das respectivas prestações de contas bem como de contas bem como em que pese a situação não ter sido regularizada até o envio da prestação de contas anual a esta corso de contas dessa forma considerou a área técnica que o gestor não mediu esforço em busca da regularização da questão o que justifica a aprovação de suas contas como regular nesse sentido em que pese reconhecer que em muitos casos os gestores não sido diligentes no tocante a matéria é de reconhecer que no presente caso concreto a pessoa já citada tomou todas as providências possíveis para resolver a contenda cabendo portanto ao gestor atual da pasta buscar outras medidas para apurar e cobrar os eventuais prejuízos trazidos da municipalidade então nosso voto nos termos do artigo 51 inciso 1 da lei complementar estadual 38 par 9 3 pela emissão de acordo considerando regular a prestação de contas do fundo municipal de Rio Branco referente ao exercício 2016 responsabilidade aqui do senhor Rodrigo Cunha Fornec e Cid Farney Lima diretores presidente à época dos fatos pela notificação dos responsáveis para conhecimento do inteiro teor do acordo prolatado e pela notificação do atual gestor da pasta para que tomem as demais providências necessárias para corrigir as falhas apontadas e se ainda persistirem e logo em seguida pelo arquivamento então nosso entendimento em votação conselheiro José Augusto eu acho que o processo se encerra aí eu também acompanho o relator conselheiro Valmir Ribeiro senhor presidente eu voto pela regularidade com ressalvas conselheiro Antônio Malheiro excelência até seria cabe aqui tudo cabe tudo essa prestação de contas vai ter que ser feita em 2017 que é quando então foi entendido então eu acompanho o relator conselheira Dulcinea com relator também com relator também conselheira Maria de Jesus relator acompanhou também cabe tudo o conselheiro Valmir pediu ressalvas então aprovado por maioria por unanimidade vencido em parte o nobre conselheiro Valmir Ribeiro passamos ao processo 123-643 que continua como relator seu excelência conselheiro Ronald Polanco trata-se de prestação de contas do serviço de água e esgoto de Rio Branco Saerb referente ao exercício orçamentário financeiro 2016 responsabilidade da senhora Verusca Lima Bezerra presidente da autarquia época o corpo técnico da casa emitiu relatório relatório de análise técnica as folhas 212 a 229 teve três momentos e citação as folhas 223 defesa e anexos as folhas 237 a 323 defesa complementar as folhas 342 a 367 parecer ministerial a folha 380 é o nosso relatório senhor presidente novo conselheiro relator com a palavra sua excelência o procurador para sua manifestação obrigado senhor presidente a prestação de contas e referência de responsabilidade da senhora Verusca Lima Bezerra diretora presidente da autarquia foi encaminhada tempestivamente a esta curso de contas em 23 de março de 2017 o processo foi recebido eletronicamente no MPC no dia 3 de abril de 2019 a análise técnica procedida constatou as seguintes ocorrências um preenchimento de cargos comissionados por servidores efetivos em percentual abaixo daquele estabelecido no artigo 11 da lei municipal 1698 barra 2008 e 2 inoperância do controle interno no exercício em análise descumprindo o artigo primeiro da resolução TCA número 76 barra 2012 e artigo 70 e 74 da constituição federal quanto ao primeiro item este se mostra contrário ao regramento estabelecido para a espécie pois retira direto direito dos servidores efetivos a ocuparem cargos em comissão que acabam destinados a pessoas sem vínculo com a administração pública já em relação ao segundo item esta corte de contas tem evidado esforços para que o controle interno seja implantado em todos os órgãos e entidades da administração pública o que demanda não apenas a criação formal do setor mas que este atue constante e ativamente com os gestores para cumprir suas funções constitucionais todavia em reiterados julgados essa inobservância não tem sido considerada como irregularidade pelo tribunal de contas do estado do acto ante o exposto este mpc opina pela emissão de acórdão considerando regular com ressalvas a prestação de contas do serviço de água e esgoto de rio branco saeb referente ao exercício 2016 confoco no artigo 51 inciso 2 da lei complementar estadual número 38 barra 93 valendo como ressalva os dois itens mencionados neste pronunciamento este é o parecer da lava do procurador sérgio cunha mendonça o seu parecer é regular com ressalva com a palavra sua excelência o relator para o seu voto senhor presidente eu não vou me alongar o nosso acordo também é no mesmo entendimento considerando regular com ressalva a prestação de contas a ressalva ele já colocou e pela recomendação a origem para que nas próximas edições da espécie observe o preenchimento mínimo dos cargos em comissão por servidores efetivos conforme a lei específica da autarquia pela notificação da origem para que nas próximas edições da espécie corrija as falhas apontadas em relação ao controle interno pela notificação do responsável do resultado deste julgamento e em seguida pelo arquivamento senhor presidente em votação conselheiro José Augusto ponho o voto conselheiro Valmir Ribeiro conselheiro Antônio Malheiro ponho o voto senhora conselheira Dulcinea com relator conselheira Maria de Jesus com relator aprovado por unanimidade dos termos do voto conselheiro relator passamos ao processo agora 24.773 que tem como relator a sua excelência a conselheira Maria de Jesus e aqui eu passo a palavra obrigada senhor presidente senhora conselheira senhores conselheiros novo procurador senhor secretário trato o presente processo de pedido de revisão interposto tempestivamente pelo senhor Osmar Sarafim de Andrade prefeito município Sena Madureira em face da decisão contida no acordo número 2.102 de 2018 da primeira câmara deste tribunal exarada nos autos do processo TCE Acre número 24.647 que apurava responsabilidade em face do não envio ou envio intempestivo dos arquivos em descumprimento da resolução número 87 referente ao segundo bem-mestre de 2018 que foi julgado na sessão ordinária número 65 da primeira câmara do dia 14 de novembro de 2018 no referido acordo a primeira câmara desta corte decidiu a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator pela aplicação de multa ao senhor Osmar Sarafim de Andrade prefeito municipal de Sena Madureira com fundamento no artigo 89 inciso 2 da lei complementar estadual número 38 combinado com o artigo 19 da resolução número 87 a multa no valor de 3.570 reais em face da ausência de envio das informações contábeis financeiras orçamentárias e patrimoniais da prefeitura referente ao segundo bimestre de 2018 assinalando o prazo de 30 dias para o efetivo recolhimento em favor do tesouro do estado do Acre de tudo dando ciência a este tribunal de contas pela notificação do senhor Osmar Sarafim de Andrade para tomar ciência do apurado e encaminhar no prazo de 30 dias contados da notificação as informações contábeis e financeiras orçamentárias e patrimoniais da prefeitura de Sena Madureira previstas na resolução número 87 da ciência do teor da presente decisão a DAFO para acompanhar o cumprimento da determinação acima no prazo estabelecido e após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos o recorrente foi notificado do acordo reclamado por meio do diário eletrônico de contas número 1024 17 de janeiro de 2019 conforme se observa a folha 35 do processo número 24.647 insatisfeito com o teor do julgado protocolizou de forma tempestiva o presente pedido de revisão no pedido alega em síntese que a gestão teria enfrentado dificuldades no sistema da instituição e que não houve má fé ou dólo ao final requer que sejam acolhidos os protocolos de entrega das remessas juntadas ao requerimento e a minoração ou exclusão da multa a área técnica analisou as justificativas apresentadas e emitiu relatório de folhas 17 e 19 o ministério público de contas se manifestou por meio do ilustre procurador Sérgio Cunha Mendonça folha 24 e 26 é o relatório senhor presidente uma palavra sua excelência ao procurador para sua manifestação obrigado senhor presidente conforme se ouviu o gestor foi multado em razão do descumprimento da resolução 87 desse tribunal entrou com o presente pedido argumentando que enfrentou dificuldades em decorrência da necessidade de fazer ajustes contábeis a área técnica acertadamente não acatou essas esses argumentos por não serem aptos a reformar a decisão no entanto antes do pronunciamento de mérito o ministério público observa que o pedido não se adequa a nenhuma das hipóteses previstas no artigo 70 da lei orgânica desse tribunal em verdade o que o gestor quer é apenas rediscutir a matéria sem trazer qualquer fato ou documento novo ante o exposto preliminarmente propõe o conhecimento do pedido mas aliás o não conhecimento do pedido por não se enquadrar a nenhuma das hipóteses previstas no permissivo legal competente caso não seja esse o entendimento desse tribunal no mérito com base nos argumentos já expendidos opina pelo não provimento do recurso este é o parecer da lava do procurador Sérgio Cunha Mendonça com a palavra a sua excelência relatora para o seu voto obrigada senhor presidente estou acrescentando que na justificativa apresentada o gestor juntou aos autos cópia dos protocolos de entrega dos arquivos referente ao segundo trimestre de 2018 que estão nas folhas de 7 a 10 dos autos porém no dia 15 de abril de 2019 protocolizou o novo requerimento solicitando o descarte das remessas do exercício de 2018 para posterior envio em consulta realizada ao SIPAC no dia 8 de maio verificou-se que até aquela data o gestor não havia remetido os dados conforme documentos de folha 27 além disso pelas alegações apresentadas não se vislumbra embasamento plausível para excluir a responsabilidade do gestor uma vez que em sua defesa o autor limitou-se a justificar que o não envio das remessas foi consequência de inúmeras dificuldades enfrentadas no sistema da instituição assim considerando que o pedido em causa não apresentou argumentos consistentes a ponto de determinar a pretendida reforma do julgado e considerando que o acordo recorrido se mantém por seus próprios fundamentos voto pelo conhecimento do presente pedido de revisão para no mérito negar de provimento mantendo em toto a decisão proferida no acordo número 2.102 de 2018 da primeira câmara deste tribunal segundo pela notificação do senhor Osmar Serafim de Andrade prefeito municipal de Sena Madureira para tomar conhecimento do teor desta decisão e após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos é como voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros em votação conselheiro José Augusto conselheiro Valmir Ribeiro conselheiro Antônio Malheiro conselheiro Ronaldo Polanco conselheiro do Cineia com a relatura aprovado por unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora que continua agora com o processo 136.179 obrigado senhor presidente este processo ele é da prefeitura municipal de Plácio de Castro mas na pauta consta como responsável o senhor Hilderley Souza Rodrigues Cordeiro que é prefeito de Cruzeiro do Sul portanto em vista deste erro constante da pauta eu retiro o processo processo retirado de pauta e comunico a secretaria das sessões que corrija a pauta e não tenha mais esses erros simples mas erros não havendo expediente a ser lido passamos as comunicações antes de passar a comunicação ao ilustre procurador doutor João Isidro nós temos um aniversariante dia 21 21 21 nosso procurador chefe Sérgio Cunha Mendonça que será na terça-feira então fica aqui o meus minhas considerações ao ilustre procurador chefe desta corte lhe desejando muita saúde prosperidade ao lado dos seus familiares muitos anos de vida saúde felicidade sempre meu abraço a todos os procuradores e ao aniversariante meu amigo doutor Sérgio Cunha Mendonça com a palavra a sua excelência o procurador João Isidro de Melo Neto obrigado senhor presidente inicialmente agradecer mais uma vez a oportunidade de estar participando como representante do ministério público do pleno deste tribunal em razão da ausência justificada do procurador do chefe doutor Sérgio Cunha Mendonça que está em viagem e em sequência fazendo coro com vossa excelência parabenizá-lo pelo transcurso da sua data natalícia ocorrer no próximo dia 21 e finalmente trazer a reflexão do colegiado a questão apreciada ainda há pouco por ocasião do julgamento do processo 123 643 com relação ao controle interno a inexistência de funcionamento do controle interno acredito que é hora desta corte de contas começar a ver com outros olhos o não implemento deste importante mecanismo de controle não só para o controle externo como auxiliar nas obrigações que tem mas também e principalmente para o próprio gestor o gestor público que quer desenvolver bem o seu papel cumprir as metas dos planos fixados nos instrumentos de planejamento não ter problemas futuros é do interesse dele e isso também do interesse da sociedade interesse geral a existência de um controle interno funcionando forte e atuante isso evita que os problemas ocorram durante a execução orçamentária e financeira e verificando que eles já ocorreram possibilita que eles sejam corrigidos ou que sejam implementadas ações no sentido de que os mesmos não sejam repetidos antes que a prestação de contas chegue a este tribunal então acho que é uma exigência constitucional não é uma faculdade do gestor e em razão disso acredito que essa corte deve tomar medidas mais eficazes no sentido de exigir a partir desse momento a existência e a operacionalização desse sistema o outro lado da moeda é que o gestor que não quer fazer bem feito o gestor que quer dilapidar o horário público ele não tem interesse na existência do controle nem de mecanismos de controle porque isso facilita é que não se não se encontre onde ou como esse dinheiro está sendo desviado vou dar um exemplo simples de um fato que já está sendo apurado pelo tribunal com relação a outra área que é a questão do controle do almoxarifado se compra um determinado produto e ao comprar a administração diz qual é a quantidade qual é a qualidade qual é o preço de cada produto mas se não temos um controle de estoque adequado lá pode estar registrado que a quantidade foi 10 quando a quantidade foi só 5 lá pode estar registrado que o bem tem uma qualidade superior exigida edital e foi entregue um bem de qualidade inferior lá pode estar dito que o preço é X quando foi Y e mais quando esse produto é distribuído para os usuários ele é requisitado do almoxarifado pode-se dizer que foi uma quantidade 100 quando a quantidade foi só 20 então isso é que causa a maioria dos problemas detectados no serviço público em desvio de recurso ou superfaturamento ou formação de quadrilho ou bando estão nesse sentido nesse mecanismo e o controle interno facilmente identifica esse mecanismo propõe as soluções em alguns casos rever procedimentos e o gestor está isento de responsabilidade mesmo quando se verifique irregularidade e eventual dano porque o que a lei quer é que o gestor haja em razão das circunstâncias que lhe são submetidas jamais a gente pode supor que uma administração pública é isenta de erros é infensa o erro o erro é da natureza humana o que não se admite é que não se vigie para que havendo erros eles não sejam corrigidos ou não se tome providências quando este é verificado essa é a inteligência da súmula 474 do Supremo Tribunal Federal quando diz que a administração poderá rever seus atos por questão de conveniência e oportunidade mas deve anulá-los por questão de legalidade e só anula quando ele detecta a legalidade quando essa já ocorreu esse é o comportamento que se espera do gestor probo e a inexistência desses mecanismos principalmente do controle interno com as garantias que lhe são peculiares dificulta esse procedimento e atenta contra os próprios princípios da administração satisfeito senhor presidente obrigado novo procurador com a palavra sua excelência ao nosso decano conselheiro José Augusto obrigado senhor presidente primeiramente dar as boas-vindas ao Zedir e ao advogado da terra de José Potiguara querida Feijó onde os meus grandes desculpem perdão também mas de Taravacá terra do Iroque os Angelim e onde eu tenho grandes amigos inclusive Gilson a turma está lá e dar as boas-vindas e dizer aos senhores que eu já tive um problema sério que vocês estão com ele aí General Motors duvidou que existisse no Acre e eu prometi fazer presentear uma fruta dessa para um inspetor da General Motors e por acaso aconteceu ele chegar numa safra dessa eu consegui um com 23 quilos orando a história esse abacaxi passou um ano rodando na revista da General Motors inclusive nos Estados Unidos agora só tem no Acre em Taravacá numa área de 200 hectares fora disso ele dá mas fica um quarto desse tamanho que é das boas-vindas as portas estão sempre abertas e o nosso procurador Sérgio pessoa coração imenso capacidade comprovada que Deus o proteja que o mantenha ele e sua família erro demais um bom fim de semana obrigado nobre conselheiro decano desta corte com a palavra sua excelência conselheiro Valmir Ribeiro senhor presidente eu também quero dar boas-vindas aos novos vereadores vereadora doutor Oscar de Taravacá sejam sempre muito bem-vindos o Tribunal de Contas fica muito feliz ao recebê-los venham sempre quero também dar boas-vindas ao nosso diretor da DAFO que hoje está aqui substituindo a nossa chefe da Secretaria das Sessões doutora Érica e doutor Geú seja bem-vindo foi uma sessão hoje muito proveitosa realmente muito discutida e de muito aprendizado realmente foi uma das grandes sessões que eu assisti realmente nesse Tribunal de Contas foi a sessão de hoje meus parabéns realmente pela condução dos trabalhos e quero parabenizar também o nosso procurador Sérgio Cunha Mendonça pelo seu aniversário pessoa muito querida de todos nós muito obrigado senhor presidente conselheiro Antônio Malheiro excelência da mesma forma eu queria cumprimentar o presidente da Câmara de Taruacá e todos que o acompanham desejar muita saúde alegria 150 anos de vida feliz para o nosso procurador-chefe doutor Sérgio de Cunha cumprimentar todos os presentes nada mais a comunicação conselheiro Ronald Polanco eu passo as minhas palavras do conselheiro José Augusto conselheira Dulcinea Benício obrigado excelência um bom dia a todos também cumprimentar o presidente todos os parlamentares que aqui estão sei que é sempre um grande prazer tê-lo conosco cumprimentar também o doutor João Isidro pela sessão de hoje a todos que nos ajudam a tornar possíveis os trabalhos aqui na sessão e desejar ao doutor Sérgio amigo querido um aniversário com muita saúde e muita felicidade junto aos seus nada mais senhor presidente conselheira Maria de Jesus obrigado senhor presidente também quero cumprimentar a todos e de uma forma assim bem especial a câmara de Tarauacá e o presidente e o doutor Oscar que já são visitas frequentes no meu gabinete desde que souberam que eu a partir deste ano de 2019 sou a relatora daquele município então eles sempre tem sempre que vem a Rio Branco me visitam eu agradeço aqui de público a gentileza deles e hoje eles vêm acompanhados de mais dois vereadores que eu ainda não os conheço então sejam sempre bem vindos a esta casa também cumprimentar todos os presentes dar os parabéns do procurador doutor Sérgio Cunha Mendonça com o nosso abraço e as nossas orações para que ele tenha vida longa com muita saúde nada mais a comunicar senhor presidente obrigado obrigado a todos obrigado nobre procurador GU nosso secretário das sessões hoje a todos os conselheiros e eu tenho uma historinha também que o abacaxi do Zé foi até os Estados Unidos mas o a história do abacaxi na minha vida foi meia bolsa de estudo para o meu irmão César Messias no Rio de Janeiro eu tinha feito um estudava no Rio fiz um simuladão lá no Maracanã no curso Miguel Couto Baense e ganhei nesse simulado 50% de bolsa de estudo e o César chegou logo depois para fazer o primeiro ano científico fomos lá com o professor Romaiolo nunca mais esqueci que era um dos donos do curso Romaiolo professor de física e quando eu disse para ele que era do Acre a gente não tinha condições de pagar eu e o meu irmão queríamos estudar lá e ele disse do Acre ele se assustou e aí ele disse do Acre mesmo então eu vou lhe fazer uma pergunta qual é a cidade que tem o maior abacaxi simples eu falei de Tarawacá o César ganhou 50% mesmo que eu tinha ganhado ele não precisou fazer a prova lá no Maracanã e eu fiz e ele ganhou 50% de bolsa também saiu ganhando saiu ganhando ele por causa do abacaxi por que isso porque o Ramaiolo a mulher dele era filha de Tarawacá e era um dos donos do Cusinho Miguel Couto Baiense no Rio de Janeiro então essa história do abacaxi passou pela minha vida também e ainda diz que abacaxi é problema não para mim foi solução em vez de pagar dois pagando com um só recurso de um só já que o pai não tinha dinheiro para bancar e ali era um Rafael doido mesmo na época viu então foi o abacaxi e nos salvou agradeço a presença dos senhores e convoco uma reunião na sala da presidência e convoco a sessão para dia e hora regimental